Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovada. Solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a fragmentação do processo de licenciamento ambiental do empreendimento da Sul-Americana de Metais, SAM, nos municípios de Grã-Mogol e Padre Carvalho, e a atuação do Poder Executivo nesse processo. A presidência informa o recebimento do ofício da senhora Andressa de Oliveira Lanchotti, promotora de justiça e coordenadora do CAL do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento 3.925 de 2019 desta comissão. Solicito à assessoria que encaminhe ao meu gabinete uma cópia desta resposta. A pessoa pode pular, porque nós não temos coro, não é essa e a próxima. Passa-se... A pessoa também pode pular, porque não tem coro para ela, então agora é fazer a audiência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu queria os convidados que já estiverem, para a gente convidar... Aqui, olha, logo, por favor. Chegaram esses dois aqui. Logo aqui que nós vamos abrir. Aqui que é? Nesse aqui ou aqui? Tenta... Põe o nosso digital aqui, que ele vai abrir. Aqui, aqui. Ah, desculpa. Dá licença. Gente, ele está caindo. Vou ler atrás, olhar. Só um minuto. Ah, está. Dá licença. Dois, acho que é. Três agora, não é? Esses três verdes aqui, não é? Convidamos para tomar assento o senhor Enio Marcos Brandão Fonseca, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, na superintendência de Minas Gerais. Agradeço a presença e dou-lhe boas-vindas. O senhor Júlio César Dutra Grilo, ex-superintendente do IBAMA e representante da Associação Promotuca. O senhor Henrique Tavares Soares, gerente da INDI, Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais. Solicito a nossa assessoria, que caso outros convidados se apresentem, que façamos o seu encaminhamento a este plenário. Eu passo a palavra ao deputado Charles Santos, que é o autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Muito boa tarde, cumprimento a vossa excelência pela iniciativa de trazer um assunto de tamanha relevância para o debate nesta comissão. Tenho a palavra franqueada pelo tempo que assim o senhor desejar. Boa tarde, nobre deputado João Vítor Xavier, que muito me honra estar aqui ao seu lado. Agradeço também a abertura concedida pela Comissão de Minas e Energia. Cumprimento também aos assessores aqui da comissão, aos convidados, ao senhor Enio Marcos Brandão, ao senhor Júlio César Dutra Grilo, Henrique Tavares e os maiores Soares também. Obrigado por atenderem aqui o nosso convite. Nós, como pessoas que vivemos aqui no Estado, eu sou um carioca, mas me considero mineiro. Então, posso falar como mineiro. A gente tem uma preocupação com tudo o que vem acontecendo nos últimos anos em Minas Gerais. Infelizmente, perdas de vidas preciosas em relação aos acidentes, perdão, às tragédias ocorridas, às questões ambientais, perdas de vidas preciosas. Me refiro a Mariana e Brumadinho. Quando eu tomei conhecimento, nobre deputado, em relação a um possível empreendimento no norte de Minas Gerais, e me refiro ao projeto, se eu não estou equivocado, conhecido como Projeto Bloco 8, e tomei conhecimento, por meio de um relatório que chegou ao meu conhecimento, chegou às minhas mãos, da CPI de Brumadinho, da Câmara Federal. Ao ler esse relatório, me provocou uma preocupação, uma estranheza muito grande com o que nele estava escrito. Me dei conta de algo que poderia, ou que pode colocar em risco ainda, muito mais vidas. E, conversando com alguns outros parlamentares, conversando com algumas pessoas próximas, tivemos essa iniciativa de entrar com requerimento, e trazer aqui, alume esse debate, e ouvir das partes envolvidas, dar oportunidade, dar voz a quem de direito, para saber a respeito do que consta nesse relatório. Bom, o relatório diz o seguinte, o projeto prevê a construção de duas barragens de rejeitos, que somam 1,118 bilhão de metros cúbicos, a maior do Brasil. E, diz, a barragem de Fundão, em Mariana, continha 54 milhões de metros cúbicos, e matou 21 pessoas. e todo o Rio Doce, chegando até o mar. Consta que, no relatório, o nome de uma empresa, eu cito aqui, porque está no relatório, a SAM, sul-americana de metais, tentou licenciar o projeto no Ibama, e teve dois indeferimentos, pois o projeto é altamente insustentável. Agora, a SAM fragmentou o projeto e quer licenciar a mina através do governo de Minas, pela Supre-Semad, a mesma que deu o parecer favorável para a mina do Córrego do Feijão Operar, a qual causou o crime da Vale em Brumadinho, deixando quase 300 mortos. A SAM tenta licenciar o mineiro-oduto, que já teve licenciamento barrado pelo Ibama através da empresa Lotus, também controlada pela SAM. Caso o projeto seja aprovado, serão totalmente destruídas pelo menos 11 comunidades tradicionais geraizeiras em Grão-Mongol, mas os impactos serão sentidos ao longo de toda a bacia do Rio Jequitinhonha e do Rio Pardo, caso consigam aprovar a operação da mina e do mineiro-oduto. Ou seja, nós estamos aí diante, se isso é fato, nós estamos aí diante de um gravíssimo problema, diante de uma situação extremamente preocupante. Temos aí uma questão social, temos aí uma questão econômica, temos aí uma questão ambiental. Quando falamos do norte de Minas, nós estamos falando de uma região que já é duramente castigada pela seca e não se faz mineração sem água. Nós estamos falando aí de comunidades que serão devastadas, enfim, por obras etc. E nós estamos falando de se não há licenciamento do IBAMA e, segundo o relatório da CPI, a CEMAD vem se manifestando favoravelmente a esse processo, então nos causa uma estranheza, uma preocupação, e o que nós queremos, como eu já disse aqui no início da minha fala, é dar voz, ouvir a Secretaria de Meio Ambiente, ou seus representantes, o Executivo. Queremos saber em que pé está, não estamos aqui falando em tom de acusação, de forma nenhuma, não estamos tratando aqui de uma CPI, e sim de dar voz, de dar a oportunidade de ouvir a quem de direito, tudo bom? De dar oportunidade a quem de direito, porque a população de Minas, e esse é o trabalho da Assembleia, deputado João Vitor, dar voz à população, dar voz também a quem de direito falar, para que a população mineira esteja ou se sinta confortável, esclarecida, especialmente a população tão querida do norte de Minas Gerais. Eu costumo dizer que nós somos eleitos por X eleitores, mas, no fundo, representamos todos os mineiros. Então, é claro que nós temos os nossos eleitores lá no norte de Minas, mas todos os mineiros do norte do nosso estado e todos os mineiros de Minas Gerais, mais de 20 milhões, se preocupam, obviamente, com a situação ambiental, com essa questão de barragens. Nós aprovamos recentemente aqui uma importante medida, a V. Exª teve uma participação fundamental em tudo isso, a lei das barragens. Foi um grande passo para o nosso estado, lei essa que precisa ser respeitada, precisa ser cumprida, e nós estamos aqui justamente para isso. Então, na minha fala inicial, eu gostaria de deixar registrado que o nosso objetivo é compreender essa possível fragmentação, queremos entender se existe ou não essa liberação de licença ou não, em que pé está se é que há essa fragmentação por parte da empresa Sã e esse licenciamento por parte da SEMAD. Por hora é este. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Charles. Eu quero cumprimentar a V. Exª mais uma vez. Esse projeto me assusta muito, porque nós temos tido muito mais notícias via jornal do que via trâmite parlamentar, legislativo, secretaria de Estado, COPAN e os órgãos responsáveis por ele. Então, acho que essa audiência pública é uma belíssima oportunidade para que esse assunto se faça discutido aqui na Casa. Eu gostaria, inclusive, de pedir à minha assessoria que faça contato no plenário para que convide os deputados do norte de Minas para que possam estar aqui presentes, participando conosco, porque é um assunto que terá um gigantesco impacto no norte de Minas, não só nas cidades onde haverá exploração mineral, mas em todas as cidades da região. Quero especialmente compartilhar com V. Exª três preocupações que eu tenho nesse processo. Primeira preocupação, o que me parece ser um artifício para tentar burlar o processo natural de viabilização de um empreendimento desse tamanho quando a SAM tenta fazer um desmembramento desse processo para, dessa maneira, tentar, de maneira mais facilitada, fazer os seus licenciamentos. Segunda preocupação que eu tenho. Nós aprovamos uma legislação nessa Casa. E essa legislação é muito clara, meu caro Júlio Grilo, me lembro muito bem dele, brigando muito por isso, quando, da construção do texto do projeto Mar de Lama, e esse foi um dos pontos nevrálgicos do projeto. Primeiro, quando ele foi covardemente derrotado aqui na Casa, e depois, quando, à custa da morte de mais de 300 pessoas, finalmente essa Casa teve a coragem de aprová-lo, que é um texto claro, que diz o seguinte, não é permitida barragem quando há alguma alternativa para isso. E há alternativa. Então, não é preciso que tenha barragem construída para esse processo. É só utilizar a tecnologia da mineração com rejeito a seco, como muitas empresas já estão fazendo agora, como a Vale já faz no Pará, como a Vale já comprou a aparelhagem para fazer aqui em Minas Gerais, como já começa a ser feita a transferência de tecnologia em Congonhas pela CSN, como várias mineradoras pequenas já estão fazendo assim. Então, nós não precisamos mais de barragem. A barragem só tem um significado, ganho para quem está fazendo o processo. O Estado não ganha, o meio ambiente não ganha, as comunidades atingidas não ganham, ninguém ganha, deputado Charles. Só ganha o empreendedor. Porque a barragem, ela é mais barata para o empreendedor. É o meio mais barato de você jogar fora o rejeito. Então, aquilo ali só é bom para o empreendedor. E nós não podemos ter no Estado um processo em que só o empreendedor ganhe. Nós temos que ter um processo onde ganhe o Estado. Então, na minha avaliação, aprovar um projeto permitindo uma barragem, ainda mais uma barragem, com o volume trazido aqui por vossa excelência. Primeiro, que será um crime contra o Estado de Minas Gerais. E segundo, que será um textual descumprimento daquilo que está na legislação. E aviso aqui para ficar gravado para a posteridade. Se aprovarem isso, aqueles que aprovarem terão que responder judicialmente depois. dois, porque nós vamos entrar com a ação de investigação pessoal contra cada um que der autorização com uma barbaridade dessa. Porque estarão descumprindo uma legislação vigente no Estado e estará levantada aí uma suspeita gravíssima, gravíssima, sobre aqueles que aprovarem. Gravíssimo. Porque vai ser um escândalo alguém ter coragem de descumprir a legislação para atender interesse econômico de grupo empresarial. Isso vai ser um escândalo. E nós vamos caçar com lanterna, com holofote, cada um que estiver envolvido nesse processo de licenciamento e que tiver a coragem de votar nos conselhos a favor disso ou de assinar documentos que aprovam isso. Porque vão ter uma coragem jamais vista no Estado de descumprir claramente uma legislação aprovada por essa Casa e sancionada em tempo recorde pelo governador do Estado. Vai ser um escândalo nesse Estado se aprovarem uma barragem desse porte. Um escândalo sem precedente. E é difícil que esse escândalo não termine com a gente na cadeia. Porque, para aprovar uma coisa dessa, tem que ter muita coisa errada por trás envolvida. Porque alguém, para ter coragem de descumprir uma lei estadual, é só se for ou porque é cara de pau demais ou porque é desonesto demais. e nós vamos trazer à luz o nome de cada um envolvido numa coisa dessa. Segunda coisa, quero já pedir à Vossa Excelência o apoio para o projeto de lei de nossa autoria que já tramita nessa Casa, proibindo de maneira taxativa a construção de minerodutos no Estado de Minas Gerais. é impensável que no ano, como diriam na minha terra, no ano de 2019 de Nosso Senhor Jesus Cristo, aproveitar a presença de um pastor aqui ao meu lado, no interior de Minas se fala assim, que no ano de 2019 de Nosso Senhor Jesus Cristo nós ainda utilizemos o bem mais precioso que pode se existir, que é a água, para ser meio de transporte de minério, que construam ferrovia, que construam esteira, que construam transporte através de caminhões, agora, água não pode ser meio de transporte de minério, porque nós não vivemos sem água potável e nós vivemos sem praticamente tudo no mundo. Então, o minério hoje é muito importante para a economia do Estado. Em muito poucos anos, a água será tão valiosa quanto o minério, porque a água está acabando e daqui a pouco nós vamos ter minério e não vamos ter água. Vamos ter ainda montanhas a serem mineradas e não vamos ter mais água para tomar. Então, nós temos um projeto que está tramitando nessa casa que ele é taxativo, não permite em nenhuma hipótese a construção de minerodutos no Estado de Minas Gerais, porque é impensável que ainda falemos desse modelo de transporte do minério. Os japoneses são tão espertos e inteligentes, os chineses são tão espertos e inteligentes que eles querem, sim, que o nosso processo de exportação passe pelos minerodutos, porque ali eles estão exportando, além do minério, a água, porque quando chega lá, eles fazem o processo de secagem, limpam a nossa água e utilizam a nossa água. Nós estamos exportando não só minério, como nós estamos exportando, água também. Água potável, que já falta em muitos países. Então, é uma barbaridade que ainda se faça isso no Estado de Minas Gerais e é covarde que se faça isso numa região seca como o Norte de Minas. As pessoas no Norte de Minas têm dificuldade de acesso à água para beber e nós estamos querendo usar pouca água que há disponível no Norte de Minas como método de transporte para minério. Então, é inacreditável que um projeto como esse esteja sendo discutido depois de tudo que aconteceu do ponto de vista humano e ambiental. E te digo mais, deputado, nesses anos todos que tem de militância na causa, isso é um texto do Mar de Lama e está lá para a gente tentar corrigir, a água que é usada para lavar o minério em Minas Gerais, ela é mais pura do que a água que o seu filho bebe na sua casa, que é a água que os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente tomam na casa dele com os filhos dele. Nós vivemos num Estado covarde que permite que a água que é usada para lavar minério, para ser intoxicada, seja mais pura do que a água que os nossos filhos bebem. E falo isso já registrando a presença aqui da equipe técnica da SEMAD, agradeço a presença do senhor Anderson Silva Aguilar, subsecretário de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e da senhora Angélica Aparecida, Senzane, diretora de controle processual. Falo isso para que possamos ter uma reflexão. Não é possível que a gente continue... Quem mais chegou? O senhor Nilson Bispo Sá Júnior, secretário de Finanças da Prefeitura de Padre Carvalho, representando o prefeito José Nilson Bispo de Sá. Agradeço também a presença e convido para tomar assento. Não é possível que a gente não tenha condição de discutir uma pauta mais moderna no nosso Estado e que a gente conviva numa sociedade tão burra que permita que a melhor água seja usada para lavar minério e para ser intoxicada. E que os filhos da gente, nas nossas casas, da zona sul, a periferia, do mais rico palacete de Lourdes ou do Belvedere e do mais simples barraco de favela, a água é mais pura para lavar minério do que para a gente beber. Me concede uma parte. Claro, fique à vontade. Apenas a título de informação, eu tenho aqui um dado assustador. Resolução da ANA, Agência Nacional de Águas, número 72, de 20 de março de 2012. A SAM tem uma outorga da ANA para retirar água da usina hidrelétrica de Irapé de 51,053 milhões de metros cúbicos ano. Para efeito de comparação, Montes Claros, a cidade de Montes Claros, o município, consome cerca de 23 milhões de metros cúbicos ano. ou seja, mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, repetindo, para registro, a SAM tem a outorga para 51,053 milhões de metros cúbicos ano, conforme resolução da ANA, 72, de 20 de março de 2012. Só para efeito de registro. O número é assustador e eu afirmo de maneira categórica para a vossa excelência. Essa água que vai ser usada nesse processo, caso ele venha a se viabilizar, é mais limpa do que o povo de Montes Claros toma nas suas casas. Por um motivo muito simples. A água mais pura que existe é a água que está exatamente nas regiões mineradoras, até porque o minério de ferro tem essa capacidade de ser uma esponja, de reter água, de ser importante para o acúmulo da água, para o funcionamento dos aquíferos, para o topo das captações. Então, essa água é mais pura do que a que vai ser bebida pelo povo de Montes Claros. Eu abro a palavra aos nossos convidados. Gostaria de passar a palavra ao... Eu até gostaria de questionar a Secretaria de Meio Ambiente se prefere se manifestar ao fim ou no início das manifestações, porque eu considero ser de todas as palavras aqui, todas são fundamentais, todas são muito importantes, mas estamos muito ansiosos para observar o posicionamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Se gostariam de se manifestar no início, na abertura, no final, ou no início e depois novamente no final, eu indago a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Eu acho que no final vai ficar mais interessante, porque certamente todos aqui têm muito a contribuir e vão trazer questionamentos que talvez a gente possa responder ou elucidar através da redação que a gente tem aqui sobre o ponto do processo e as tratativas em relação a ele. Então, eu gostaria de ficar ao final. Então, eu vou assumir uma dinâmica aqui. Eu queria abrir primeiro, então, para o Júlio César Dutra Grilo, que é ex-superintendente do IBAMA, até para que ele, como no ano passado já esteve aqui tratando dessa questão, ele possa se manifestar e depois a gente ter a atualização da situação de momento com o atual superintendente do IBAMA no Estado, para que a gente tenha uma linha do tempo daquilo que era a realidade há um ano e daquilo que é a realidade de momento desse processo. Então, tem a palavra pelo tempo de até 10 minutos o senhor Júlio César Dutra Grilo e peço a assessoria que me informem quando estivermos no limite desse tempo de até 10 minutos. Muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Bom, boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, cumprimentar os participantes da mesa, os convidados e os presentes. Bom, a informação que eu tenho sobre essa mina vem de duas épocas diferentes. Uma, quando eu estava dentro do IBAMA como superintendente aqui em Minas Gerais, que eu recebi um e-mail dizendo que existia a intenção de se fazer essa separação para poder facilitar o processo de licenciamento. Procurei me informar dentro do IBAMA com o núcleo de licenciamento ambiental e recebi a informação de que esse processo tinha passado por uma análise em Brasília e que tinha sido, vamos dizer assim, tinha sido recusado. O negócio não é sustentável, você fazer um minero adulto desses, não, tem que apresentar outra alternativa. Muito bem, isso confirmou. Pera aí, quando eu tive essa informação, eu participei de uma reunião do COPAN, Conselho de Política Ambiental do Estado, na Câmara de Atividades Minerárias, e deixei ali registrado o seguinte, que eu gostaria que o Estado nos informasse previamente quando esse processo entrasse lá, caso entrasse no Estado. E eu não voltei a ter mais informações por parte do Estado ou do IBAMA sobre esse empreendimento. Para todos os efeitos, ele não existia mais. recentemente eu li como o senhor uma reportagem sobre esse processo, inclusive com os números que o senhor apresentou aí. Então, o que eu vou falar aqui é em cima da reportagem que eu li. Eu não sei como é que isso está de fato no Estado, o que foi apresentado no Estado, não tive acesso ainda a essa informação. Mas vamos lá. Sobre o empreendimento. Na minha opinião, esse empreendimento, da forma que está sendo comentado, quer dizer, pela mídia, é insustentável e não obedece os princípios de precaução e prevenção. Além disso, acho que a divisão em partes de um projeto dessa magnitude, visando obter facilidades no licenciamento, pode até ser legal. mas isso não é, ao meu ver, muito correto. Pode ser que seja completamente legal, mas não é muito correto. Eu acho que o empreendimento desse porte, com o potencial de dano que pode causar, ele tem que ser analisado no seu todo e não por partes. Porque pode até ser que cada uma das partes isoladamente não represente um potencial de dano tão grande. O potencial de dano se verifica quando você tem a soma de todas as partes. vamos falar então sobre o mineroduto. O mineroduto é visivelmente insustentável. Ele retira a água de uma região seca para jogar no mar. Ainda mais se nós olharmos a crise climática, a crise hídrica pela qual estamos passando. Na verdade, estamos iniciando uma crise hídrica. E nesse momento, nós vamos dar uma outorga dessas? Nós vamos conceder uma permissão dessas? Lembrando o seguinte, uma cava dessa proporção certamente irá até o lençol freático, mesmo porque se é minera de ferro, ele está acumulando água ali dentro. O dia que essa mineração acabar, o lençol está rebaixado de forma definitiva. Aquelas nascentes que estavam a montante deste lençol se perdem. E com isso essas cidades param de receber água. Porque enquanto isso está em operação, a empresa garante aquela água da cidade. Mas e depois? Daqui a 50 anos, 100 anos, tudo aquilo vai ficar sem água? Então isso é insustentável. Sobre a barragem. Pelo que li na imprensa, a barragem de proposta tem um volume, por exemplo, 100 vezes maior que a barragem de córrego do Feijão em Brumadinho. 100 vezes. Vocês já imaginaram o potencial de dano no rompimento de uma barragem com 100 vezes o que era Brumadinho? Olha, isso é um altíssimo potencial de dano para uma obra que não conseguirá, em hipótese alguma, apresentar risco zero. É brincar de roleta russa todo dia. Eu acho isso absolutamente inaceitável. Uma barragem desse porte, nessa época, não tem como aceitar mais. Empreendimentos com alto potencial de dano só podem ser aceitos se o risco for igual a zero. Então o processo tem que apresentar risco zero. E a engenharia fornece isso, não tem nenhum problema. O problema aí é só do percentual de lucro. Só isso. Bom, agora, independentemente disso, se isso fosse analisado da forma que eu acho que as coisas devem ser analisadas, independentemente de termos a lei 23.291 que proíbe a barragem, independentemente de já termos tido uma resposta negativa por parte do Ibama em Brasília. eu acho que empreendimentos com potencial de dano tem que passar por uma análise de sustentabilidade. A nossa SEMAD, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deveria realizar uma análise de sustentabilidade desse empreendimento do ponto de vista econômico, social e ambiental no curto, no médio e no longo prazo. Já passou, na minha maneira de ver, da hora de procurarmos ou de tentarmos caminhar em direção a um desenvolvimento sustentável. E se não analisarmos a sustentabilidade no mínimo de empreendimentos com alto potencial de dano, não teremos um futuro sustentável. É aquela questão, eu acho que agora é o momento em que todo mundo tem que começar a pensar o seguinte, qual é o futuro que eu estou legando para o meu neto? Isso não está sendo feito. Os princípios de prevenção, precaução e de sustentabilidade não têm sido seguidos normalmente. Bom, vamos lá. Agora, o que mais me preocupa? A SEMAD, ela faz um parecer. Esse parecer vai para um conselho, Câmara de Atividades Minerárias, que é deliberativo. E esse conselho, eu estou falando, não é a minha opinião. Isso aí é um histórico que pode ser lido pelas atas de reuniões desse conselho. Qualquer empreendimento minerário que entrar naquele conselho será aprovado. Qualquer. Ele pode ser o mais absurdo que será aprovado. Esse conselho foi montado para aprovar. aqui, quando foi feita a CPI do rompimento da barragem lá de Brumadinho, teve uma das reuniões que foi com os conselheiros da Câmara de Atividades Minerárias, que avaliou quando ele foi avaliado, em novembro, se eu não me engano. E foi interessante que os conselheiros que eram indicados pelo governo, todos eles diziam o seguinte, não, eu voto com o parecer do governo. E alguns deles admitiram que não teriam nem condições técnicas de analisar o parecer e dar um voto a partir de sua análise. Então, isso quer dizer o seguinte, um empreendimento desse tipo já entra no conselho com 50% de votos a favor. Os outros 50% que são da iniciativa, vamos dizer, da sociedade civil, estão majoritariamente nas mãos das mineradoras. Então, qualquer projeto que seja encaminhado para este conselho será aprovado. Enquanto não mudarmos o conselho. E eu aproveitaria só para dizer o seguinte, enquanto não mudarmos a formação desse conselho, nunca teremos em Minas um desenvolvimento sustentável. isso é importante. E outra coisa importante é que eu acho que tem um momento em que nós temos que voltar a conversar com a Fieng, com o Ibram, com o Sindiestra, porque a participação dessas instituições nos conselhos tem sido lamentável. Eu nunca escutei uma proposição construtiva por parte desses conselheiros. A única função desses conselheiros ali é impedir que se façam regulamentações e que, vamos dizer, se recuse a algum projeto. Assim, do ponto de vista construtivo, não apresentam nada. Além de apresentarem argumentos absolutamente falaciosos. Como eu tive que escutar nesse conselho há mais de uma vez o seguinte, pô, você está implicando aqui com barragem de rejeito, por que você não implica com barragem de hidrelétrica? um absurdo completo que mostra que o sujeito não tem o mínimo de conhecimento para poder estar ali representando uma instituição desse porte. Quer dizer, essas coisas têm que começar a ser tratadas com seriedade e nós temos que começar a nos pautar pela sustentabilidade, prevenção e precaução na análise de projetos com alto potencial de dano. Era isso, muito obrigado. Quero primeiro cumprimentar, porque levou 10 minutos e 10 segundos. Então, acho que tem um cronômetro em mente, o senhor Júlio Grilo, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Em que pé estava o processo de licenciamento desse projeto enquanto o senhor esteve no IBAMA? Em que ponto estava? O projeto não tinha sido... Primeiro, quando o senhor deixou o IBAMA e em que ponto estava? Se é que estava em algum ponto. Sim, estava... O seguinte, não tinha sido aprovado pelo núcleo de licenciamento ambiental do IBAMA em Brasília e, no Estado, eu ainda não tinha conseguido informação de que ele teria entrado com o projeto para poder licenciar. Estava nesse ponto. Queria... Agradeço o senhor Júlio César Grilo, queria passar a palavra ao superintendente do IBAMA em Minas Gerais, o senhor Enio Marcos Brandão Fonseca, e deixar a pergunta qual a informação que o IBAMA tem nesse momento, qual a posição do IBAMA no Estado e, se possível, caso o senhor tenha uma posição nacional do IBAMA, qual a posição do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente a respeito desse projeto. Muito boa tarde, agradeço a sua presença. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da comissão para que o IBAMA se faça presente nessa audiência pública. Eu registraria, em especial, o agradecimento ao deputado João Vítor Xavier, que é um deputado que tem militado muito nessa causa que envolve a questão da mineração. Somos vizinhos, moramos no mesmo prédio. Gostaria de fazer um registro especial ao Júlio, que me antecedeu na superintendência do IBAMA. Gostaria de registrar a presença de um analista do IBAMA, o André Lima, que me acompanha, um dos profissionais mais qualificados que essa instituição tem no Brasil no que diz respeito ao licenciamento ambiental. E aqui, um registro também ao nosso prezado subsecretário Anderson, em nome dos demais membros que participam aqui dessa discussão. senhoras e senhores deputados. A posição que eu trago aqui da instituição, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, ela, nesse momento, ela está calcada fundamentalmente em aspecto regimental e legal do entendimento em que se encontra a possibilidade do avanço desse empreendimento no momento de hoje. Trata-se de um empreendimento que tem um histórico, esse histórico, ele tem situações pretéritas nos quais os estudos elaborados, as análises que foram feitas, culminaram no passado com um indeferimento por parte do IBAMA daquilo que foi apresentado. existe um segundo momento em que há uma nova demanda dirigida para que esse licenciamento possa ser retomado. Esse segundo momento, ele tem também dentro do IBAMA um posicionamento contrário ao andamento e nós temos hoje a situação vigente, a situação vigente hoje é de inteira responsabilidade e direito do empreendedor se posicionar e ela é a seguinte, o empreendedor e nós temos dois empreendedores de natureza jurídica distintas, tem hoje um processo aberto no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente em Brasília para um mineiroduto que atinge dois estados, esse empreendimento ele está habilitado à continuidade dos estudos por uma decisão e eu vou me permitir ler dois parágrafos pequenos do parecer da presidência, está habilitado legalmente a ser aceito e avaliado. então o mineiroduto tem um termo de referência para a empresa Lotus, esse mineiroduto ele está sendo, está tendo a sua continuidade da análise em função de grau de recurso que a empresa apresentou, o grau de recurso foi julgado pela presidência do Ibama que entendeu ser direito que o empreendedor pleiteasse o licenciamento do mineiroduto no Ibama ao mesmo tempo que ele pudesse pleitear o licenciamento da mineração no estado de Minas Gerais. Portanto, por deliberação do presidente em parecer que consta do processo existe apenas um termo de referência para que o empreendedor desenvolva os estudos. Só uma dúvida, é uma decisão monocrática do presidente? A decisão é monocrática do presidente. nesse momento o Ibama não tem nenhum estudo de viabilidade e a rima desse empreendimento para as condições que serão apresentadas, que poderão ser condições diferentes dos estudos que anteriormente foram apresentados. O empreendedor pode ter buscado soluções técnicas diferenciadas, nós não temos como fazer juízo de valor se um projeto novo, um estudo novo é melhor ou pior do que o anterior, o que nós podemos dizer é que, sem o estudo, não existe possibilidade de manifestação prévia com relação à qualidade daquilo que está se pleiteando para que o Ibama possa se manifestar de maneira conclusiva, indeferindo ou deferindo o mineiroduto. e eu vou me permitir aqui fazer uma leitura de dois parágrafos da decisão do presidente Eduardo Bim em seu despacho de número 5578075 2019 do gabinete emitido no dia 26 do 7 de 2019 em Brasília. Nas conclusões e na análise final, o presidente se manifesta. A preocupação nesse tipo de caso gira em torno da viabilidade ambiental da mina dissociada da viabilidade do mineiroduto, o que pode levar à situação de que um é viável e outro não, o que compromete a execução do projeto. Entretanto, isso é risco do empreendedor que solicitou o licenciamento em processos separados. nada havendo no ordenamento jurídico que impeça que ele corra tal risco. Nas palavras do requerente, essa lógica econômica não gera necessidade de avaliação ambiental conjunta. Isto porque a simbiose econômica dos projetos não pertence ao âmbito da análise do licenciamento ambiental. Dessa forma, entende-se cabível o licenciamento ambiental da mina de forma apartada do mineiroduto. Pelo dever de bem informar o administrado, destaca-se que a delegação do mineiroduto a um dos estados-membros pelos quais o mineiroduto está previsto, Minas Gerais ou Bahia, que pode agir isoladamente ou cooperativamente com o outro, também é possível por força expressa do artigo segundo, parágrafo primeiro, da Iene do Ibama 0819. portanto, o que nós temos a trazer hoje para essa discussão é o entendimento de natureza jurídica da presidência do Ibama dizendo ser possível que o empreendedor e no caso são dois empreendedores possam pleitear licenciamentos distintos no órgão federal e no órgão estadual para empreendimentos que possam ter uma aparente sinergia de atividades lembrando que no recurso que a empresa fez ela alegou que o mineiroduto não se destinava exclusivamente ao atendimento da mineração específica que está no estado de Minas Gerais e sim listou mais umas quatro ou cinco minerações que ao longo do trajeto pudessem ser beneficiadas pelo mineiroduto e nessa condição eu diria que hoje o Ibama não tem condição de antecipar qualquer juízo de valor daquilo que está sob responsabilidade de sua análise que é o mineiroduto uma vez que nenhum estudo foi protocolado no Ibama sobre esse empreendimento em questão o que está dado é a garantia e o direito legal ao que o empreendedor mediante um recurso pudesse dar sequência ao licenciamento no âmbito do Ibama do mineiroduto que atravessa dois estados uma dúvida que ficou seu Enio o primeiro estudo apresentado a análise do Ibama teria sido pela inviabilidade foi isso que eu compreendi corretamente então em se tendo a inviabilidade do primeiro estudo o Ibama por questões legais permite um segundo estudo o empreendedor ele tem o direito de fazer novos estudos incorporar novos métodos novos procedimentos e ele tem o direito de pleitear novamente isso é o que a justiça a legislação garante ao empreendedor se aquilo que ele estiver propondo em relação ao pleito desse momento não encontrar viabilidade ambiental provavelmente esse empreendimento será inviabilizado terá parecer negativo por outro lado se aquilo que estiver nos estudos ambientais caminhar para uma avaliação ambiental positiva ele terá viabilidade dada através da emissão da licença prévia mas volto a dizer como não tem nenhum estudo não podemos antecipar juízo de valor sobre o que será apresentado a partir do termo de referência que foi elaborado o senhor sabe me dizer quais foram os motivos que levaram a recusa do primeiro projeto ao indeferimento do primeiro pedido não os processos eles existem estão arquivados e eu não fiz a leitura dos processos anteriores que são processos longos e extensos mas provavelmente as questões que possam fazer parte do conjunto da viabilidade estejam dentre aquelas que foram listadas com muita propriedade pelo ex-superintendente Júlio pelo nosso deputado que dizem respeito aos aspectos ambientais notadamente a questão da água talvez a questão das populações mas eu não posso afirmar porque eu não fiz uma viagem na leitura do anterior até porque nós estaremos focados isso é importante dizer todo esse licenciamento ele vai ser conduzido pela diretoria de licenciamento de Brasília ele é um licenciamento que não está não está sob a responsabilidade da superintendência do Ibama de Minas Gerais eu gostaria de saber se o senhor poderia nos enviar uma cópia desse processo que foi negado pelo Ibama senhor deputado eu poderia graças aqui a contribuição do analista André no despacho 402526 ele não está aqui na totalidade nós temos aqui um parágrafo que explica o seguinte que a viabilidade negada no processo anterior conforme o parecer 02001 000338 201652 como o Ibama elenca os seguintes motivos necessidade de remoção da comunidade do Lamarão singularidade do empreendimento em pretender instalar-se em uma área semiárida com baixo IDH com a presença da ADA de população economicamente vulnerável com minério de baixo teor em ferro com a utilização de uma tecnologia nova no Brasil e com o projeto de três barragens de rejeitos sendo que uma delas possivelmente seria a maior do país com aproximadamente 1.264 metros cúbicos supressão de cerca de 70 nascentes numa região com baixos níveis de precipitação e de longos períodos de estiagem alteração do curso dos córregos Lamarão e Mundo Novo além de rebaixamento do aquífero o que ocasionaria a disponibilidade antecipadamente da reserva de água subterrânea devido a composição da rocha da região a qual possui baixo teor de ferro e alto teor de sílica a proximidade do projeto com as comunidades de Lamarão e Vale das Cancelas sendo que a primeira teria de ser removida e a segunda sofreria efeitos diretos com a implantação e operação do empreendimento resultariam todos eles em impactos negativos de dispersão atmosférica sobre a saúde da comunidade do entorno o que demandariam medidas mitigadoras com grau de eficiência acima da média visando o enquadramento da concentração de particulados em níveis aceitáveis essas informações elas dizem respeito a um processo anterior com um conjunto de informações anteriores com um conjunto de metodologias operacionais vigentes naquela época e tiveram a época essa análise que concluiu pelo indeferimento no caso do momento vigente hoje nós não sabemos o caso do IBAMA o que existe dentro dos estudos que estão endereçados à Secretaria do Estado do Meio Ambiente do ponto de vista da mineração nós não participamos da análise desse empreendimento mina e no caso do mineroduto nós não temos sequer nenhum estudo novo colocado para a nossa avaliação senhor Enio o senhor por gentileza o senhor só cita a empresa Lotus e o senhor cita dois empreendedores qual seria o outro seria a Sam o outro o outro empreendimento seria o que pleiteou no Estado de Minas Gerais o licenciamento da mina eu deixaria para que o Estado pudesse manifestar porque como ele não está protocolado junto ao IBAMA nós não temos registro de protocolo para esse momento para esse momento o senhor tem alguma informação se essas empresas são vinculadas não há análise dentro do processo do IBAMA sob a existência de alguma vinculação de natureza estatutária ou de qualquer natureza subsidiária em relação a esse processo ok eu queria pedir a vossa excelência se fosse possível nos enviar uma cópia desse documento caso tenha alguma dificuldade burocrática a gente pode fazer a requisição oficial através dos trâmites regimentais da casa também da maneira que o senhor ficar mais à vontade e peço assessoria que veja a maneira mais adequada para o IBAMA se puder nos enviar agradecemos senão a gente segue o rito processual da casa eu quero registrar também a presença do deputado Zé Reis que é deputado muito bem votado no norte de Minas e pelo que me consta na região onde se pensa em construir esse empreendimento também o deputado Carlos Pimenta que já há alguns dias tem tratado de maneira muito firme e enfática dessa pauta aqui na casa eu estou longe de ter a capacidade do doutor Enio do doutor Júlio que constrói brilhantes carreiras no IBAMA e nessa área ambiental mas acho que tem uma coisa aí que por mais que eles caprichem no projeto contratem empresas da melhor qualidade uma coisa difícil de mudar desse primeiro parecer eu acho pouco provável que a região deixe de ser de semiárido eu não creio que vão conseguir o milagre de fazer que aquela região nordeste de Minas seria até bom né deputado Zé Reis que lá deixasse de ser uma região de semiárido mas acho pouco provável que consigam alterar tal lógica do nosso estado né e me assusta muito alguns dados né fala-se na supressão de 70 nascentes rebaixamento de aquífero mudança de leito de rio além das mudanças de comunidades a gente sabe o tanto que essas comunidades sofrem com esses empreendimentos porque é a verdadeira luta de Davi contra Golias um pobre senhor uma pobre senhora pessoas que vivem muitas vezes em comunidades rurais que não tem o conhecimento técnico que não tem o apoio jurídico e que vão lutar contra gigantes do poderio econômico de mineradoras que nós temos no Brasil e no mundo é uma briga extremamente injusta extremamente covarde com essas comunidades eu indago os deputados Carlos Pimenta e Zé Reis se pretendem fazer o uso da palavra ou se seguimos na oitiva dos convidados busando a boa vontade do senhor eu gostaria de poder fazer uso mesmo porque eu tenho um voo marcado às 17 horas e 30 minutos lá de confins eu vou ter que pressar um pouquinho mas eu queria em rápidas palavras eu gostaria em rápidas palavras primeiro também de testemunhar o trabalho do deputado João Vitor que tem sido uma grata e elegante surpresa com relação a defesa do meio ambiente principalmente em temas iguais a este cumprimento o deputado Charles que apresentou hoje esse requerimento o deputado Zé Reis que é da nossa região e coincidentemente eu havia falado com o deputado João Vitor que nós para que a gente pudesse fazer um outro debate eu não estava nem sabendo desse debate aqui hoje a gente tem várias atividades principalmente na comissão de saúde a gente tem que no final de ano aperta muito para que nós tínhamos combinado de fazer um debate em fevereiro mas eu vou manter esse debate desse pedido de fevereiro Charles sabe por quê? porque a empresa não se fez presente eu estou vendo aqui apresentantes de várias entidades e quem deveria estar aqui hoje explicando porque ela tem muito o que explicar a todos nós quais são os seus planos os seus programas as suas etapas tirar algumas dúvidas e são muitas as dúvidas que nós temos com relação a essa empresa na nossa região seria a empresa e estou vendo a empresa aqui não que a reunião não seja produtiva mas fica como um alerta essa reunião e na próxima reunião eu entendo que a empresa se ela realmente tem as intenções contidas muitas vezes no papel e mudou muito o seu relacionamento com o Ibama parece que nas duas primeiras vezes ela tomou bomba e agora está apresentando aí uma proposta de separar a construção da barragem da construção do mineroduto isso por si só é como que se fosse uma confissão porque ela deve estar entendendo de que esse mineroduto é uma coisa boa para ela mas não é uma coisa boa para a região nós que moramos lá no norte de Minas a gente sabe o quanto o valor que é para nós a pouca água que nós temos no começo essa empresa havia até pensado na hipótese de utilizar a água lá de Irapé mas depois também foi outro cartão vermelho para ela outra bomba que ela tomou porque Irapé não tem água suficiente é uma empresa que se não tiver uma fiscalização rigorosíssima com Irapé ela está fadada a ter um processo muito grande de assoreamento tal é a quantidade de lama de areia que desce no rio Jequitionha e isso é todos os dias durante todos os dias do ano e ela já tem um processo de assoreamento muito grande então eles falaram aqui não depois veio a hipótese de construir uma outra barragem e aquela conversa que disse e não disse e ela nunca teve aqui para poder explicar verdadeiramente qual o seu propósito então lá na região é uma região que pode parecer até um paradoxo é uma região que precisa de empregos de grandes investimentos mas em contrapartida no outro lado da balança na outra na outra parte da balança é uma região que não tem condições de poder uma estrutura de receber um empreendimento dessa natureza as informações que eu tenho é de que as barragens que serão construídas serão barragens monstruosas a de Brumadinho perto dela vai ser uma barraginha pequena tal é o volume de rejeitos e ela não explica qual é o tipo de rejeito é o rejeito normal que a gente está vendo aí ou é o rejeito o rejeito seco é a barragem que vai ser construída como qual o risco que vai oferecer esses barramentos nós estamos falando em salvo engano em 2,4 bilhões de toneladas de rejeitos são 3 barragens uma delas de 900 milhões a outra de 600 e a outra de 6 de quanto então vai fazendo 2,4 bilhões de toneladas de rejeitos a de Brumadinho tinha 12 milhões de toneladas então veja bem a proporção que são essas barragens é uma coisa que arrepia eu falava que se uma barragem dessa não sei como é que ela vai ser construída mas se ela romper vem lama até que Belo Horizonte porque é uma coisa que é inimaginável a gente tira como parâmetro a barragem de Brumadinho muito bem mineroduto ou ferroduto qual água como é que vai como é que vai empurrar isso tem para lá João para você empurrar é um minério é um minério pobre não é igual minério aqui do quadrilato ferrífero eles vão ter que tirar um volume enorme de material para poder ter um volume de minério esse minério vai ser microgranulado inclusive com a liga com material orgânico já estão até incentivando a plantação de mandioca na região isso aí vai ser empurrado durante quase 500 quilômetros até no porto de Ilhéus imagina que volume de água que vai ser é uma coisa inimpensável é uma água que dá para abastecer Montes Claros e todo o norte de Minas Montes Claros agora está tendo racionamento de água Montes Claros agora os bairros estão recebendo água dia sim e passa dois dias sem água o Pimentel para poder tentar ganhar a política ele foi lá construir uma adutora num rio que não tem água o rio Pacui e nós alertamos Pimentel não tem água não o governador não vai arranjar água você vai fazer milagre para poder fazer chover e foi dito e feito a barragem lá do Pacui da doutora do Pacui ela só não foi dinheiro jogado fora que agora eles resolveram o governo Zema resolveu estender essa barragem até o rio São Francisco então mostra a precariedade das águas 85% dos nossos rios e córregos Charles estão secos 85% o rio Jequitaí que nunca havia secado na vida secou há dois anos atrás cortou o rio Jequitaí então nós não temos água é importante que as autoridades entendam isso ah mas o mineroduto não sei o que ah o mineroduto sabe porque que eles estão insistindo com o mineroduto porque o mineroduto é um terço do preço do ferroduto você acha que chinês está preocupado com a sede do norte de Minas está não estão preocupados em ganhar os bilhões de dólares em cima da precariedade da região e em cima do sofrimento lá do povo do norte de Minas eu não sou contra nenhum empreendimento mas desde que seja empreendimento feito com lisura transparência com responsabilidade está certo e ele tem que nos provar onde é que ele vai conseguir a água ele tem que nos provar que as barraias são seguras ele tem que provar e ele tem que garantir aqui em Minas Gerais é assim tem que garantir que vai cumprir a legislação primeiro sintoma da desconfiança nossa foi ele pedir a separação dos projetos ora se o a SEMAD permite que se faça que se construa a empresa qual é qual o governo que vai conseguir barrar depois a construção de minerodutos já investimos 8 bilhões de dólares na região a empresa está pronta agora precisamos do mineroduto e vem e Deus permita que não entre outro pimentel no governo do estado de Minas Gerais porque se entrar vai permitir tudo possível que for possível o Zema não vai se perpetuar no poder qual é a garantia que nós temos então veja bem eu acho que isso é muito importante o Ministério Público Federal o Ministério Público Estadual estão atentos essa casa vai estar atenta aqui nós temos uma parceria firme na pessoa do presidente João Vitor e nós queremos seguir para e passo o que essa empresa quer fazer pretende fazer e se não tomarmos cuidado vai fazer lá no norte de Minas transformando aquela região em uma centena de brumadinhos e levando a pouquíssima água que nós temos então Charles eu fico muito tranquilo em dizer isso não tenho nenhum problema em dizer eu acho que a gente tem que ser claro e se nós não marcarmos presença não nos entrincherarmos baseados na lei baseados na realidade que existe naquele local na confiança que nós temos nesses órgãos esse pessoal vai como se diz na gira deitar e rolar em cima de Minas Gerais e vão construir a barragem porque eu estou vendo aí que a Semad ah não está bom construa a barragem agora gente onde é que eles vão pegar esse é que eles vão teletransportar é sim sim senhor sim senhor porque se eles estivessem com planos bem garantidos claros transparentes eles chegavam aqui falavam olha não nós queremos aqui rediscutir a construção do ferroduto mineroduto gente são bilhões de litros de águas que se jogam no mar e não volta para a região não quem concorda é porque não sofre lá o que nós estamos sofrendo na pele lá essa seca de oito meses que passa anos após anos você não vê nenhuma medida sabe eficaz de qualquer um desses governos para poder ter uma convivência normal ou pelo menos aceitável com a seca agora tirar a água do norte de minas e mandar com o mineiro lá para frente ó aqui não e nós vamos fazer o possível para poder garantir a integridade da região do norte de minas eu aproveito o deputado Carlos Pimenta a fala muito coerente de vossa excelência e peço apoio também para a aprovação do projeto de nossa autoria minha assessoria me passou mas eu não estou achando aqui o número do projeto do projeto de nossa autoria que acaba de maneira definitiva está aqui obrigado que acaba de maneira definitiva com esse risco para o estado de minas gerais está aqui o projeto de lei 482 de 2019 que já está em tramitação nessa casa que é um projeto muito simples ele só tem dois artigos e não precisa mais do que isso para resolver o problema artigo primeiro fica proibida no estado de minas gerais a instalação de minerodutos ponto artigo segundo a lei entra em vigor na data da sua publicação talvez a lei mais simples que eu já escrevi na minha vida mas talvez as dias curto e grosso maior relevância quem resolve esse problema de uma vez o estado não precisa mais passar por esse tipo de processo nós não precisamos de minerodutos no estado de minas gerais isso é ruim para o estado mais uma vez é como as barragens só é bom para o empreendedor porque é o meio mais barato para o empreendedor transportar o seu minério mas é ruim para o estado então nós temos que fazer o que é bom para o estado não o que é bom para o empreendedor então peço o apoio de vossa excelência e do deputado Zé Reis também para que nós possamos aprovar esse projeto projeto 482 de 2019 obrigado ao deputado Carlos Pimenta e aproveito também para dizer eu pedi aqui porque eu citei esse trecho da lei da lei mar de lama nunca mais lei 23291 foi sancionada no dia 25 de fevereiro de 2019 o artigo oitavo ele fala de maneira muito clara e por isso que digo que se conseguirem aprovar isso será o maior escândalo da história desse estado de Minas Gerais e que muito provavelmente levará muita gente para a cadeia se vivermos num país sério artigo oitavo o eia e o respectivo rima a que se refere o artigo sexto conterão primeiro a comprovação da inexistência de melhor técnica disponível e alternativa locacional com menor potencial de risco ou dano ambiental para acumulação e para disposição final ou temporária de rejeitos e de resíduos industriais ou de mineração em barragens isso é muito claro não é gente o que está dizendo aqui na lei é sempre que tiver alguma alternativa mais segura tem que se usar alternativa mais segura não cabe interpretação e isso já está em vigor e o parágrafo segundo desse mesmo artigo oitavo ficam vedadas a acumulação ou a disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração em barragens sempre que houver melhor técnica disponível pelo que me consta há diversas técnicas melhores então não tem não tem o que discutir de uma coisa dessa fico impressionado como se ainda se discute a possibilidade de construir uma barragem desse tamanho que é ilegal é ilegal não tem outro termo a se referir é ilegal é gastar o tempo do estado é perder o tempo do estado que se apresente um projeto como esse acho que inclusive fica aqui a sugestão viu secretário Anderson assim que o nosso querido secretário Germano retornar de Madri que leve a ele a ideia de que baixe uma normativa da secretaria que não seja permitido nenhum recebimento de projetos como esse o secretário pode baixar uma normativa como essa que nem permita porque isso vai gastar tempo vai gastar dinheiro quando está lá reunido o COPAN está gastando dinheiro público quando os técnicos estão avaliando está gastando dinheiro público se é gastar dinheiro público de maneira inútil então o secretário Germano poderia determinar o engavetamento de plano de todo tipo de proposta que passar por isso aqui porque é ilegal então não faz sentido que se circule ou que se gaste tempo e dinheiro público por uma coisa ilegal é a mesma coisa de alguém apresentar uma proposta na secretaria de saúde para que estudar algum processo de distribuição de cocaína no estado isso é ilegal então não tem nem que transitar nem que tramitar na secretaria de saúde eu passo a palavra ao representante do INDI senhor Henrique Tavares maior Soares para que também pelo tempo de 10 minutos possa fazer a explanação e apresentar a visão do INDI a respeito do referido projeto e como o governo do estado através do seu setor de desenvolvimento enxerga a proposta apresentada até aqui muito obrigado pela presença desejo uma boa tarde obrigado pelo convite queria agradecer a presidência e aos outros deputados bom a SAM o projeto da SAM ele é antigo no âmbito do estado ele tem um protocolo que foi assinado em 2010 nessa época eu nem trabalhava no INDI ainda e por diversas razões esse esse projeto protocolado em 2010 não prosperou acho que já foi relatado aqui por questões talvez de licenciamento ambiental e outras também do ponto de vista da empresa e no decorrer ali dos últimos três anos mais ou menos a empresa começou a desenvolver tratativas com o INDI no sentido de ajustar o projeto que constava desse protocolo de 2010 e então elaborar um novo protocolo de intenções eu acho que vale aqui a pena fazer um parênteses só para deixar registrado dizer o protocolo de intenções ele não é um contrato ele é um instrumento jurídico onde a palavra intenções ela é ela prevalece então ali se registra um projeto uma intenção de investimento de parte da empresa e algumas condições relacionadas ao que tipo de apoio o estado pode dar a maioria dos protocolos ele tem algum tratamento tributário alguma coisa que aí o estado dá e a empresa oferece em contrapartida os investimentos e a geração de empregos no caso da SAM como é uma empresa que tem como objetivo exportar minério a parte tributária ela é muito trivial são apenas diferimentos para aquisição de máquinas e equipamentos e o protocolo ele é mais como um registro da intenção de investimento da empresa nesse período então a SAM nos apresentou algo que foi dado como um novo projeto é o projeto bloco 8 como foi mencionado aqui e realmente como foi registrado pelo deputado Carlos Pimenta é uma pena que a empresa não esteja aqui porque essa apresentação que foi feita ao INDI eu não sinto a vontade aqui para falar em nome da empresa o que foi que eles apresentaram de ajuste eu acho que competiria a ela como é que o INDI vê essa postura da empresa de fugir do diálogo o tempo todo e como é que o INDI enxerga essa decisão de desmembrar um projeto em duas empresas que no fundo são sócias como é demonstrado pelos próprios documentos que foram levantados junto a junta comercial bom eu até me surpreendi de não ver a Sank porque em outros momentos em que foram chamados tanto a Sank como a Lotus elas sempre estiveram presentes em reuniões em pedidos o INDI tem conhecimento a informação pode nos confirmar a informação de que as duas empresas tem sociedade para nós sempre foi apresentado como duas empresas separadas então voltando aqui no processo quando eles apresentaram o novo projeto nessa época apresentaram também que tinham encontrado um outro empreendedor um investidor também chinês que assumiria o mineroduto porque acreditava que aquele empreendimento poderia atender outras empresas outros direitos minerários na região são CNPJs diferentes e assim foi registrado em dois protocolos separados que foram assinados em setembro desse ano um protocolo com a Sank e um protocolo com a Lotus cada qual com o seu responsável seu signatário lá o INDI ele atende dezenas de empresas e de intenções de investimentos e a gente não faz uma investigação porque ao ponto que a gente chega é de registrar isso num protocolo de encaminhar para reuniões e as etapas seguintes são sempre responsabilidade dos entes competentes seja o caso aqui a gente está falando mais da parte ambiental mas a gente encaminha diversas empresas para a Secretaria da Fazenda para a Semig para o BDMG e lá em cada órgão desses são tomadas as decisões de acordo com os critérios técnicos de cada um então se a empresa tem uma necessidade de energia a gente leva na Semig faz uma reunião se a Semig vai poder atender ou não ou se o BDMG vai poder emprestar um recurso ou não são decisões de cada ente a gente apenas encaminha depois a gente nem participa das etapas seguintes mas respondendo ao deputado João Vitor sempre nos foi apresentado como empresa separada e com responsáveis distintos a gente conhece ambos então da parte da SAM quem assinou o protocolo a gente conhece a gente teve algumas reuniões da parte da LOTS da mesma forma mas respondendo a outra parte da sua pergunta a intenção de separar o projeto nos foi apresentada sempre no escopo desse ajuste um ajuste de projeto que seria do ponto de vista econômico do ponto de vista do empreendimento mais viável todos os ajustes que foram apresentados eles foram apresentados em powerpoint e tal realmente me surpreendi de não ver a empresa aqui tem algumas soluções técnicas que eles apresentam mas que realmente eu acho que numa outra vez cabe a eles vir e defender o seu ponto de vista e com base nisso foi celebrado o novo protocolo foi assinado lá em Montes Claros na Fênix em setembro dia 12 de setembro e eu a partir daí o INDI acompanha os vamos dizer assim as tratativas para a implantação mas assim se não houver licenciamento ambiental não tem nem o que o INDI cobrar fiscalizar porque o INDI vai acompanhar aquilo se gerou aqueles empregos se foi feito aquele investimento é a parte que a gente monitora mas se eventualmente em algum momento o empreendimento não for licenciado essa discussão ela fica encerrada então não tem punição para a empresa pelo que está no protocolo algum descumprimento porque ela não foi possível ela implantar e encerra ali a discussão assim eu acho que valeria a pena realmente numa outra etapa ouvir o ponto de vista do empreendedor eles só para registrar foram convidados se recusaram a vir aqui dar esclarecimento inclusive pela maneira como o deputado Carlos Pimenta mencionou tenho certeza que sim e entender a dimensão desses ajustes e aí eu acho que deve estar também da mesma maneira que foi mencionado aqui sobre o Mineiro deve estar numa etapa muito inicial de licenciamento a Semad vai poder falar sobre isso porque aquilo que era o projeto anterior foi extinto é um novo projeto do ponto de vista da empresa então eu imagino que todo o processo de licenciamento deve ter recomeçado do início o INDI quando o INDI é uma agência de desenvolvimento de promoção de desenvolvimento de investimento de Minas Gerais desenvolvimento é um termo muito amplo muito abrangente e depende do viés do que cada um considera desenvolvimento uns podem considerar desenvolvimento a geração de emprego outros podem considerar desenvolvimento a geração de renda mas há quem também possa entender desenvolvimento o cara ter o direito de abrir a torneira da casa e ter água para beber a pessoa ficar afastada do risco de ter uma barragem que cai em cima da sua cabeça da sua família talvez hoje quem trabalha na Vale em Brumadinho entenda que aquilo ali não é desenvolvimento aquilo ali é atraso de vida quem mora à beira do Rio Doce entenda que um projeto como o que nós temos aqui não seja desenvolvimento seja atraso o INDI quando avalia se colocar à disposição para ser praticamente um advogado de defesa de um projeto desse junto aos órgãos públicos encaminhando o INDI faz um estudo prévio para tentar se chegar a análise do que é de fato desenvolvimento do conceito de desenvolvimento ele promove o investimento seja qual foi o investimento a gente não entra no mérito porque aí existem órgãos específicos então se bater alguém na porta lá do INDI falou o seguinte quero montar uma banquinha para vender maconha na praça mas aí é ilegal mas isso aqui também é ilegal está em contra a lei se falar em uma barragem desse tamanho é ilegal é contra a lei aí o órgão ambiental vai definir mas é ilegal o INDI não faz uma análise legal do que está sendo apresentado se eu chegar com uma ideia ilegal no INDI eu vou ser recebido e eu vou ter defesa do INDI se for uma coisa como uma banca de droga uma coisa dessa mas uma barragemagem como essa que está no projeto é ilegal estou mostrando para o senhor o texto da lei que foi aprovado nessa casa e sancionado pelo patrão do senhor o governador aí o INDI não faz esse tipo de análise ele deixa o órgão ambiental ou ao BDMG o que o senhor está dizendo aqui é que o INDI não faz uma análise jurídica daquilo que ele defende junto aos órgãos públicos e ele também não é o advogado de defesa da empresa ele apenas apresenta o projeto ele não vai lá defender o que eu quero ser claro e explícito na pergunta o INDI defende o INDI se sente à vontade para defender um projeto ilegal o INDI não defende projetos ilegais mas apresenta o senhor disse agora há pouco que o INDI conduz leva nas empresas públicas leva nas CEMIG ele apresenta mas ele não defende mas essa apresenta principalmente apresenta uma empresa que apresenta um projeto ilegal aí eu não sei da ilegalidade do projeto e realmente o INDI não apresenta e nem defende projetos ilegais isso aí eu quero deixar claro o senhor poderia pedir ao INDI que nos apresentasse uma nota técnica sobre esses dois artigos qual que é a posição do INDI a respeito desses dois artigos o artigo oitavo um artigo na verdade o artigo oitavo no seu parágrafo primeiro combinado com o parágrafo segundo porque fala claramente a lei aprovada na casa e sancionada pelo governador da não viabilidade de projetos em qual data? dia 25 de fevereiro de 2019 exatamente ou simbolicamente um mês após o crime ambiental de Brumadinho quando 300 pessoas foram mortas um mês depois o governador dessa casa aprovou o projeto vou mandar para o senhor pedir para que envie para a direção do INDI uma cópia até solicito aqui a coordenação da comissão que envie para o INDI uma cópia do projeto de lei número 23 do projeto de lei não agora lei sancionada lei 23291 que foi intitulada de maneira simbólica mar de lama nunca mais vou pedir para que o senhor entregue a direção do INDI uma cópia da lei e fico muito curioso acho que seria importante o INDI se manifestar qual que é a interpretação que o INDI tem do artigo 8º porque no nosso entendimento fere de maneira clara taxativa o artigo 8º e eu gostaria de entender como que uma instituição do Estado se coloca à disposição para defender junto a outros órgãos públicos um projeto que fere uma lei sancionada pelo governador atual governador então não há nenhuma interpretação de que talvez foi governo diferente é o atual governador que sancionou a lei é independente do governo se ela está em vigor o que eu quero deixar claro o INDI ele primeiro repetir não defende nenhuma atividade ilegal e ele também não defende a empresa o INDI não tem procuração para defender empresas ele quando muito apresenta um projeto cabe a cada órgão dentro da sua competência deliberar sobre aquilo ali em relação a essa lei provavelmente o INDI também ele não tem condições técnicas de definir se esse projeto fere a lei ou não porque o projeto de licenciamento ambiental não passa por nós apenas a intenção de investimento então aquilo que o INDI trata é aquilo que está registrado no protocolo de intenções e no protocolo de intenções não registra o projeto de licenciamento ambiental até porque eu imagino que esse projeto está sendo elaborado ainda então qual a solução o que vai ser tratado lá no projeto de licenciamento a gente não tem não tem acesso não tem ingerência talvez eu possa se não for nenhum não sei também mas pode ser do interesse conhecer o próprio protocolo de intenções que foi assinado com as empresas aí está ali aquilo que é o registro da competência do INDI é o limite do INDI é aquilo que está ali eu acho que inclusive é uma oportunidade boa de abrir um debate sobre a função de um órgão de estado obviamente quero deixar claro aqui o meu debate é de 10 e não responsabilizo a pessoa do senhor que vem aqui representar uma instituição e que provavelmente aquilo que eu entendo como falha é uma falha de processo não uma falha da pessoa de vossa excelência que de maneira muito cortesa cordial se faz presente aqui mas eu acho que é um ótimo debate a ser aberto e que tentarei fazê-lo nessa casa a partir de agora porque pelo menos a mim me incomoda muito que um projeto que tenha vício legal já no seu nascedor ele tenha uma agência pública paga com dinheiro do cidadão como uma articuladora junto a forças do estado desse projeto isso a mim pelo menos me incomoda muito e acho um contrassenso para o estado de Minas Gerais que uma agência de desenvolvimento ela não prime pelo desenvolvimento em todos os seus aspectos apenas pelo aspecto econômico isso fere todos os parâmetros do que é considerada a sustentabilidade moderna porque a sustentabilidade não pode ser apenas a sustentabilidade ambiental ou só a sustentabilidade econômica ou só a sustentabilidade social tem que ser o conjunto de todas as partes e também a sustentabilidade legal porque esse projeto é insustentável do ponto de vista legal por mais que estejam tentando dividir empresa daqui manda um pedaço para Brasília um pedaço para Minas Gerais chama o homem do bum para bater tambor mas no fundo é tudo a mesma coisa está entendido agora eu queria também deixar registrado o que eu acho que é importante o seguinte o INDI ele atende dezenas centenas de empresas de empreendedores então só imagino o seguinte se eu a priori entender que a empresa A não pode obter um financiamento do BDMG que a empresa B não pode ser atendida pela CEMIG realmente é uma discussão que tem que ser levada eu entendo que eu não posso fazer esse julgamento a priori porque senão eu não vou nem levar a empresa lá então aí cada órgão tem que ser fazer o seu julgamento porque senão eu vou criar um impasse aí pode ser que o BDMG fale assim não mas se você tivesse trazido a empresa aqui eu teria concedido crédito porque você não trouxe esse julgamento a priori ele pode se tornar um problema também só deixar esse registro para reflexão é um bom debate é porque a cada ente desse ele tem critérios que o índio não tem condição de abarcar todos é uma discussão interessante acho que como eu disse será um bom debate acho que e acho que é importante fazê-lo então ok obrigado agradeço muito e também coloco à disposição se caso em algum outro momento queira fazer a conclusão de mais alguma questão abro a palavra também pergunto ao deputado Virgílio Guimarães que registra a presença se deseja fazer uso da palavra se deseja mais a frente eu espero mais um pouco claro mas eu já vou ser disciplinado e marcar a presença eu quero passar a palavra ao senhor Nilson Bispo de Sá Júnior secretário de finanças da prefeitura de Padre Carvalho que aqui representa o senhor José Nilson Bispo de Sá prefeito municipal de Padre Carvalho a quem também agradeço a presença primeiramente quero agradecer pelo convite estou aqui hoje representando o prefeito fiquei muito assim como se diz impressionado a empresa num debate tão grande desse não ter comparecido lá sempre quando ele vai lá no município igual o nosso novo colega que falou chega lá com slides bonitos lá e fala que vai dar tudo certo no papel lá está tudo belezinha tudo certo a gente a questão econômica como se diz a gente quando chega lá falando que vai gerar muitos empregos a gente fica ansiosos e querendo que aconteça mas por outro lado também a gente vê igual o senhor mesmo falou a respeito do mineroduto que é uma coisa que lá nós não tem água para beber e vai pegar água lá e levar derramar no mar lá para levar minério poderia pensar em outras formas de estar levando esse minério que se instale instale mas de outras formas para o transporte e quero mesmo é só mesmo agradecer e o debate é de fundamental importância nos próximos conte com a gente que a gente vai estar aqui também para debater e a próxima o prefeito também está aí junto agradeço muito leve nosso respeito ao prefeito mas só uma ponderação essa história da mineração muito antiga no estado nós que acompanhamos isso há muitos anos isso é igualzinho o cara quando está querendo conquistar a namorada ele promete tudo ele fala tudo ele é o mais bonito ele é o mais carinhoso ele é o mais afetuoso não necessariamente ele é assim depois depois como diz o deputado Charles aqui ele leva flor leva caixinha de bombom às vezes ele não vai manter é o que a gente vê muitas vezes nesse processo da mineração brincadeira à parte nessa metáfora as empresas chegam e prometem absolutamente tudo prometem o paraíso perfeito e só que não conta a parte ruim nós vimos isso em Conceição do Mato Dentro a venda do Eldorado para o povo de Conceição do Mato Dentro hoje a gente vê o índice de violência da cidade que mais cresceram no estado aquilo que entra de dinheiro por uma porta sai pela outra porque a população da cidade dobra de tamanho a violência aumenta o hospital tem o dobro de gente a ser atendida a escola pública tem o dobro de pessoas a serem atendidas a cidade tem que ser lavada cinco, seis, sete vezes ao dia de tanta poeira e de tanta sujeira o asfalto da cidade tem que ser renovado a cada ano porque os caminhões destroem o asfalto da cidade essa é a realidade prática das cidades de mineração convido o senhor e me coloco à disposição para ir junto em Brumadinho em Barão de Cocás em Santa Bárbara em Congonhas em todas as cidades minerárias a cor da cidade é mais ou menos a cor da camisa do companheiro que está ali atrás do senhor cidades são mais vermelhas do que o símbolo do PT do que a gravata do meu querido Virgílio Guimarães cidades são vermelhas cidades são encardidas de tanta sujeira trazida pela mineração a população sofre com problema respiratório a população sofre com falta d'água a população sofre nas cidades mineradoras com o aumento do dia para a noite da violência de número de estupro de atendimentos a pessoas com drogas com o impacto do tráfico de drogas então na hora de vender o projeto minerário para as cidades eles contam a parte boa a arrecadação da cidade vai subir de X para 2X ou para 3X mas eles esquecem de contar que os problemas vão subir de X para 10X e é essa a realidade que a gente vê nas cidades mineradoras nas últimas décadas eu passo o senhor queria falar mais alguma coisa só agradecer mesmo eu passo a palavra aos representantes da SEMAD a senhora Angélica Aparecida Senzini diretora de controle processual da SEMAD o senhor Anderson Silva de Aguilar subsecretário da Secretaria de Regularização Ambiental da SEMAD agradeço a ambos pela presença e vou franquear o tempo não vou limitar o tempo de 10 minutos ao tempo que a SEMAD considerar assim necessário para que tenhamos o máximo de esclarecimentos possíveis muito obrigado pela presença muito obrigado deputado nós vamos assumir a seguinte dinâmica que eu vou fazer uma fala inicial e a minha colega me cumprimenta se necessário for primeiramente gostaria de agradecer ao deputado João Vitor Xavier e em nome dos outros deputados cumprimento também a mesa pelo convite e poder esclarecer um pouco sobre o processo de licenciamento que vem sendo conduzido no estado de Minas Gerais bom talvez as informações que eu tenho aqui não vão ser muito valiosas nesse primeiro momento depois no avançar do processo administrativo talvez a gente consiga explorar mais as informações bom nós temos notícia que é um processo que ele caminhava no Ibama como um todo doutor Enio já inclusive fez essa explicação ele era integrado era atividade minerária e também a logística de escoamento através de mineroduto que iniciou no ano de 2010 onde o INDI recebeu naquela ocasião o primeiro protocolo de intenções esse processo ele foi indeferido não sabíamos o motivo nós não acompanhamos até porque não a competência do estado mas com as informações trazidas aqui pelo doutor Enio já digo o que foi lido por ele vou até pedir uma cópia ou que ele possa nos passar o número do processo que a gente possa incorporar nas nossas análises também então a gente já tem conhecimento de que foi o fato que ensejou em deferimento pelo órgão federal nós tivemos um protocolo uma solicitação esse ano em janeiro e essa solicitação ela foi decorrente de uma manifestação emitida pelo presidente do IBAMA conforme foi declarado aqui também pelo doutor Enio dizendo que poderia ser conduzido os dois licenciamentos de forma apartada contudo essa manifestação ela ocorreu muito depois do protocolo do estado protocolo do estado ele foi em janeiro da formalização do processo com EIA-RIMA devido à instrução com EIA-RIMA é um processo trifásico então ele tem que passar pela fase da LP da fase da LI depois a fase de LO ele não tem nenhuma concomitância é um projeto que ele iniciou antes da lei 23.291 o que também não impede que ele cumpra todos os requisitos que tem lá naquela legislação e nós tivemos a entrada do projeto logo depois tivemos um pedido de sobrestamento pela empresa a empresa pediu para o processo ficar sobrestado o sobrestamento ele é um instituto previsto no decreto 47.383 de maneira justificada é possível o órgão acatar foi feito isso em janeiro desse ano e o órgão acatou o sobrestamento nós recebemos o comunicado da empresa pedindo para retirar o sobrestamento e reiniciar a análise em agosto desse ano nós não iniciamos essa análise nós ainda não começamos essa análise e também não respondemos a empresa retirada do sobrestamento para que o processo entrasse em uma linha de análise técnica mas sabendo da existência de comunidades tradicionais na região nós encaminhamos para a Secretaria do Desenvolvimento Social que tem uma obrigação a fazer através da convenção da OITIVA 169 que foi promulgada pelo Brasil no decreto 5051 é um decreto federal do dia 19 de abril dia do índio no ano de 2004 que trata dos povos indígenas e povos tradicionais e tribais então essa condição era uma condição sine qua non inclusive para o processo ele entrar no momento da análise a Secretaria do Desenvolvimento Social ela realiza através dessa convenção OITIVAS nas comunidades envolvidas que trata das questões de território trata das questões de dar conhecimento à comunidade ali presente e também que a comunidade entenda o projeto por uma Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social por técnicos de desenvolvimento social não pela empresa mas pelo poder do Estado pelo órgão executivo estadual e somente depois dessas oitivas serem trazidas à Secretaria de Meio Ambiente são de seis a oito se não me engano são seis oitivas a primeira estava marcada para a primeira quinzena agora de dezembro não tem informação se foi realizada ou não então assim como são seis a primeira é agora há um longo caminho ainda a percorrer a condição de aceite definição de território das comunidades é condição para andamento do projeto no Estado sem isso acontecer não é possível que a gente faça nem sequer audiência pública que já tem requisição duas requisições foram realizadas foi realizada pela pela ONG APA e foi realizada também pela prefeitura de fruta de leite então vão acontecer audiências públicas depois que foram realizadas as oitivas pela secretaria do desenvolvimento social nós sabemos que esse projeto é um projeto que tem barragem apenas pelo protocolo do FCE o formulário de caracterização do empreendimento então dentro do formulário de caracterização do empreendimento o empreendedor declarou que tem barragem no seu projeto nós não conhecemos ainda qual é o método construtivo da barragem não conhecemos a capacidade dela não conhecemos os mecanismos que ela vai ter de alerta de monitoramento de proteção e outros são relativos a barragem ou sequer se atende a lei 23.291 porque como eu disse o processo foi formalizado em janeiro então foi antes da lei ter sido sancionada e ele ainda não entrou em análise técnica após esse momento é que a gente vai poder então conhecer o processo e se manifestar gostaria de adiantar deputado João Vito sobre o instrumento de que poderia ser criado para o processo ser cancelado de pronto ser arquivado ou ser indeferido de que já existe essa previsão no decreto 47.383 o que nós não podemos fazer é negar a qualquer pessoa o direito de protocolo então o requerimento ele acontece e a partir do momento que ele é apreciado aquele processo a gente então vai tomar um dos atos que pode ser o arquivamento pode ser o indeferimento ou se tiver viabilidade técnica no aspecto social ambiental e econômico ligado ao socioeconômico a socioeconomia aí sim depois do conselho também se manifestar seria um processo que teria deferimento na fase de licença prévia apenas a fase de licença prévia ela não autoriza qualquer tipo de intervenção na área de instalação ou qualquer ato que possa ser praticado pela empresa o que garante isso é a licença de instalação e é uma vinculação direta com o modal de escoamento com o modal de transporte então isso tem que ser aprovado pelo Ibama se pelas razões do parecer anterior ou razões do novo projeto o Ibama entender que não é viável aquele projeto apresentado então ele não o empreendimento não consegue ir para uma próxima fase sabemos também que o Ibama fez uma vistoria na localidade nas localidades nos municípios afetados em 10 de setembro e após esse momento o Ibama o doutor Enio já falou aqui emitiu um termo de referência o Ibama tem uma diferença em relação ao estado que nós temos termos de referências prontos e são complementados por critérios locacionais e pelas normativas estaduais o Ibama ele produz termos de referência a cada caso então esse termo de referência ele foi emitido depois dessa vistoria não sei dizer qual foi a data se foi ainda no mês de setembro ou se foi meses depois e a empresa a outra empresa a empresa que é responsável pelo modal de transporte ela então está responsável em fazer esses estudos lá mas há uma vinculação entre o transporte da forma que ele vai acontecer com a atividade minerária porque tem que ter sinergia na produção com escoamento de alguma forma e o escoamento ele é um impacto que ele é considerado sim no processo de licenciamento ele não é avaliado como um todo principalmente porque ele abrange dois estados dentro dessa proposta que tinha sido colocada lá no processo de 2010 não sabemos se é a mesma proposta acho que nem o doutor Enio dá conta de informar isso porque ele também o empreendimento está na fase de termos de referência mas qualquer que for a metodologia ela vai ser apreciada sim no processo de licenciamento para a licença ela ser ela ser dada ela ser concedida gostaria de falar também sobre alguns outros pontos que eu fiz a anotação aqui em relação a algumas falas bom primeiro a questão hídrica também ou a questão que preocupa independente de ser esse projeto ou qualquer outro na região onde está se pretendendo instalar o empreendimento é conhecido é notório já foi falado aqui inclusive por vossas excelências que é uma área de baixa pluviosidade é uma área com dificuldades de recarga hídrica e é uma área onde a água é o bem mais precioso para as populações que ali reside não só para as populações mas também para as funções ecossistêmicas então água é um dos fatores principais da avaliação de aspecto e impacto desse empreendimento nós temos algumas normativas já feitas em relação a barragem de rejeitos eu gostaria apenas de destacar é um decreto estadual de 2016 que acabou com proibiu na verdade o processo de altiamento para montante isso foi em 2016 então foi anterior a lei 23 291 ou qualquer normativa que tenha sido feita pelo órgão federal anterior do NPM agora agência nacional de mineração a gente fez através de resolução baixada pelo próprio secretário de estado obrigações em relação a esse tipo de empreendimento que houvesse a necessidade de descaracterização ou descomissionamento dessas atividades dentro do estado de Minas Gerais então isso já é uma obrigação nesse sentido para o empreendimento aqui em discussão ainda não sabemos qual é o método porque a gente não fez a análise do processo como eu disse anteriormente em relação ao potencial de dano se ele é alto médio ou se ele é pequeno foi uma fala aqui do Júlio Grilho também não sabemos porque essa definição é a definição feita pela agência nacional de mineração através da portaria 70389 então é a agência nacional de mineração que tem a competência de definir qual é a graduação do potencial dano associado se ela é alta média ou baixa não sabemos não sabemos disso como é falado aqui também uma fala do Júlio Grilho foi algumas falas que eu anotei aqui sobre a análise do processo na avaliação social econômica ambiental acho que é conhecimento de muitos mas claro que não é de conhecimento de todos o termo de referência do EIA RIMA ele traz isso ele traz essas particularidades avaliação social avaliação econômica avaliação ambiental avaliação de comunidades avaliação de recursos e dentre outros são alguns capítulos que complementam o termo de referência para o estudo de impacto ambiental e a literatura técnica vem trazendo isso ao longo dos anos no Brasil desde as décadas de 70 a gente tem que fazer esse tipo de avaliação então são avaliações que ela tem que conter no processo de licenciamento ambiental esse processo é um processo que ele está inteiramente digital viu deputado João Vitor se a Assembleia tiver interesse a gente pode disponibilizar o número do processo ou fornecer o acesso para todos os deputados assim como as suas assessoria seria ótimo seria ótimo nós gostaríamos muito de ter acesso até para esclarecer para tirar uma dúvida até dentro do que o senhor dizia a respeito da fala do doutor Júlio Grilo me fica uma dúvida muito forte o artigo 11 da deliberação normativa 217 de 2017 do COPAN diz o seguinte abre aspas é muito óbvio a fragmentação desse empreendimento ninguém constrói um minério adulto eu acho que é assustador como é que isso é tratado ninguém constrói um minério adulto para não transportar minério ninguém vai construir um minério adulto na Avenida Paulista ninguém vai construir um minério adulto no Agreste de Pernambuco onde não tem lá uma área de mineração eles querem nos convencer então que está sendo feito um projeto minerário aqui vai construir um minério adulto ao lado mas que esse minério adulto não tem nada a ver com o processo de mineração mesmo se constatando na Receita Federal que a SAM tem uma participação na Lotus porque foi o levantamento que foi feito junto à Receita Federal então é o seguinte nos apresentaram um processo de licenciamento único com mineração e minério adulto aí depois eles abrem uma outra empresa da qual uma empresa é sócia da outra apresentam minério adulto separado da mineração e querem falar que não tem ligação entre uma coisa e outra eu acho que isso é quase abusar da inteligência coletiva falar que todo mundo aqui é idiota porque aceitar uma lógica dessa beira a estupidez desculpa mas não tem como qualquer meu filho que tem sete anos de idade é capaz de fazer esse raciocínio lógico olha desculpa mas isso é quase que um atentado à inteligência coletiva e por esse critério é que eu digo que na minha avaliação a Secretaria de Estado de Meio Ambiente poderia ter rechaçado de praxe porque isso aqui é uma tentativa de burlar uma deliberação normativa da própria Secretaria de Meio Ambiente então por isso eu faço a pergunta se não poderia ter sido rechaçado de praxe pelo secretário Germano deputado respondendo a sua pergunta e como eu disse anteriormente o protocolo ele foi realizado esse nós não podemos negar é um direito constitucional ele ainda não foi apreciado o processo ele não foi tocado a sua análise ainda foi solicitado sobrestamento a empresa solicitou a retirada do sobrestamento o Estado não se pronunciou para a empresa se a gente vai retirar o sobrestamento ou quais serão os encaminhamentos a ser dados sobre esse processo porque a Secretaria de Desenvolvimento Social ao tomar conhecimento do processo resolveu ir às comunidades e nos pediu para aguardar então o sobrestamento só vai ser retirado após a Secretaria de Desenvolvimento Social fazer as oitivas com as comunidades e aí então a gente vai pegar o processo ler e avaliar o artigo 11 da D.N. 217 o artigo 8º parágrafo 1º e 2º da lei 23.291 a princípio não foi feito nada nesse processo ainda até porque a gente teve o pedido de retirado de sobrestamento em agosto e a empresa recebeu vistoria do IBAMA em setembro onde foi emitido o ITR para o outro empreendimento para outra razão social e enquanto o desenvolvimento social não nos comunicar sobre as comunidades o processo permanece parado é uma relação entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento Social para que a Secretaria de Desenvolvimento Social possa conhecer as comunidades definir a territorialidade conversar com as comunidades antes da gente tomar qualquer tipo de ação então isso vai vir mas no momento da análise técnica como eu disse o decreto 47.383 ele já prevê isso que o senhor está falando o que a gente não pode fazer é não permitir o protocolo então isso a gente permite o protocolo mas fazer o arquivamento se for o caso ele será feito só a título de curiosidade a gente tem um percentual de 40 a 60% de processos que são arquivados no estado que não chega nem a apreciação do conselho de meio ambiente e tem mais 15% que são indeferidos então tem um montante expressivo de processos que eles não chegam a sua concretude de instalação senhor Anderson e senhora Angélica mais uma vez muito obrigado pela presença dos senhores apenas uma pergunta aqui para esclarecer as tratativas hoje da SEMAD são com a Lotus Brasil Comércio e Logística ou Sul-Americana de Metais nós temos um processo protocolado como eu disse da empresa SAM não há nada na SEMAD em processo de licenciamento referente à empresa Lotus ok e pela fala do senhor ainda não há uma clareza de que esse empreendimento seja sustentável é isso? ou já existe uma análise de sustentabilidade? exatamente como o senhor disse primeiramente não há nenhuma clareza sobre inclusive o que compreende o empreendimento nesse novo projeto nós temos notícia que havia um projeto de 2010 que ele era amplo era integrado ele foi indeferido as razões foram aqui apresentadas já faz parte já da nossa análise a partir de agora mas os documentos que estão nesse processo o conjunto de projetos lá colocados nós ainda não tomamos conhecimento dele como eu disse aqui agora a Secretaria de Desenvolvimento Social está nas comunidades fazendo as oitivas que prevê a OIT 169 e que foi promulgada pelo Brasil pela lei 5051 então até que isso aconteça não vai ser tomado nenhuma iniciativa pela Secretaria de Ambiente o senhor tem alguma previsão para o fechamento desse após ser feito as oitivas então a gente começa um procedimento de análise que ele passa pela pré-análise nós temos duas solicitações de audiência pública pelas comunidades então o ideal seria fazer a audiência pública com as comunidades para que elas pudessem também conhecer o projeto falar com o Estado apresentar os seus anseios ou apresentar os seus receios também em relação a esse projeto daí então ele tem uma análise o prazo legal então o que traz a legislação é que processos instruídos com a IARIMA o órgão tem um ano para ele fazer a análise 365 dias esse tempo não conta o pedido de informação complementar que ele pode chegar até 120 dias e também não conta período de sobrestamento se houver necessidade então há o prazo legal de um ano mas é o prazo de um ano que ele pode ter outros prazos adicionais só uma curiosidade até para esclarecimento legal confesso minha ignorância a respeito disso então o senhor terá que fazer esse processo das audiências públicas das oitivas antes de fazer uma análise então a gente vai ouvir uma comunidade sobre um processo que eu acho que é a mesma lógica do debate que eu estabeleci a respeito do índio a gente vai fazer um debate com a comunidade de um processo que talvez sequer seja legal eu queria entender esse processo talvez eu não fiz me entender adequadamente primeiro é as oitivas através da convenção OIT 169 feito pela Secretaria do Desenvolvimento Social ela tem se eu tiver oportunidade ou se quiser a gente pode caminhar lei 5051 ela traz inclusive a oit 169 na íntegra como anexo dessa própria lei tem vários requisitos que devem ser elencados e tratados com as comunidades tradicionais inclusive definição de territorialidade só depois disso é que se pode avaliar o processo nós temos duas requisições de audiência pública mas nós temos também a pré-análise do processo a pré-análise do processo ela vai verificar se foram anexados os documentos conforme é a solicitação do FOB e depois a gente entra na análise fática então se houver alguma ilegalidade algum ponto que impeça o andamento do processo e que vai ensejar no arquivamento ou no indeferimento ele pode ocorrer antes ou depois das audiências isso vai ser definido na pré-análise o senhor entende analisando os fatos juntando tudo aqui que foi apresentado que se trata do mesmo projeto com o mesmo interesse com o mesmo grupo apenas desmembrado para tentar fazer valer aquilo que não foi feito há pouco tempo atrás inicialmente é óbvio que não se trata de uma análise jurídica profunda mas pela experiência do senhor eu sei que o senhor é um técnico concursado da secretaria de estado não te parece estranho essa construção jurídica que tentam fazer aqui bom primeiro eu não sou concursado da secretaria de estado de meio ambiente eu sou concursado da secretaria de meio ambiente de Betinho eu estou cedido ao estado já há alguns anos pela minha formação profissional e pela minha conduta como servidor público mas é difícil fazer um juízo de valor sobre o projeto que está ainda para ser apreciado porque eu não tenho a menor ideia se trata-se do mesmo projeto nós não sabemos se é o mesmo projeto a única coisa que nós sabemos é quais são as atividades que foram relacionadas no FCE então eu acho muito difícil eu me sinto numa situação desconfortável tentar fazer algum tipo de vinculação sem conhecer o projeto e como o senhor mesmo disse que o senhor já tem um conhecimento da minha história o fato de ser técnico também me impede de fazer algumas conclusões precipitadas sem fazer uma análise eu peço desculpa não te responder fica à vontade é aquela história tem cara de jacaré dente de jacaré pele de jacaré mas é sapo o senhor Júlio Grilo pediu para se manifestar abre pelo tempo de dois minutos eu vou ser breve eu vou ser breve Anderson você citou aí que o Eia Rima já faz vamos dizer um estudo de sustentabilidade eu discordo disso profundamente o Eia Rima não faz aquilo que eu citei que seria a análise de sustentabilidade do empreendimento do ponto de vista da economia pública do ponto de vista da sociedade suas consequências no curto no médio e no longo prazo em potenciais perdas materiais e materiais lucros cessantes e também não faz aquilo vamos dizer assim não coloca valor nos ativos ambientais que poderiam vir a ser perdidos quando tivéssemos a realização de um potencial de dano então as nossas concepções de análise de sustentabilidade são assim extremamente divergentes eu acho que o estado até hoje nunca fez uma análise de sustentabilidade que de acordo lá com o pessoal que conceituou isso com o Vaiancourt com a Grobrutland etc. você tem inclusive uma forma gráfica para poder apresentar no curto no médio no longo prazo a análise do ponto de vista da economia pública do que ela recebe do que ela gasta social e ambiental e é importante no curto médio e longo prazo que o Eia Rima em grande parte dele ele analisa um instantâneo naquele momento eu nunca vi um Eia Rima na minha vida que analisasse o que que seria o resultado de um potencial de dano então quer dizer nós estamos falando de coisas diferentes eu acho realmente que nós temos que começar a analisar sustentabilidade ou nós não queremos um futuro sustentável porque se a gente for analisar as coisas da forma que são hoje daqui pra frente continuar e é legal porque essa é a forma que está legalizada ali na frente nós vamos dar com os burros na água nós temos que começar a pensar um pouco no futuro e um futuro sustentável era isso obrigado eu passo a palavra para o Anderson caso ele queira concluir a sua explanação repetindo pelo tempo que achar necessário e depois para a senhora Angélica Aparecida Zine e para o deputado Virgílio Guimarães que fará a palavra viu dona Angélica passarei a palavra para ele antes da senhora bom Anderson eu acho que a fala aqui do colega vou chamar de colega porque a gente trabalha na área ambiental já há mais de 20 anos tanto eu quanto ele encontra realmente divergências conceituais e que aqui acho que não é um local adequado para a gente fazer esse debate eu acho muito interessante me coloco à disposição inclusive de fazê-lo e a gente falar sobre matriz de impacto e falar todas as outras regras que estão no nosso arcabouço conceitual metodológico para tratar sobre isso mas apenas para fazer um fechamento deputado nós vamos pautar já está previsto na verdade já está pautado na câmara normativa e recursal do COPAN a CNR a alteração da norma 225 é a norma de audiência pública ela foi publicada no ano passado ela traz o número 225 foi uma boa surpresa porque combina com o artigo da constituição e ela vai trazer uma alteração para harmonizar com a lei 23291 naquilo em que é necessário dar voz às mulheres nas regiões que tem algum tipo de empreendimento a ser licenciado com barragens o estado ainda está construindo normativa possivelmente é um decreto sobre audiência pública audiência pública o projeto que virou lei o 23291 ele tem ele trata também sobre isso no exatamente é para harmonizar a norma com a lei então o que está escrito na lei o que está escrito na lei então vai também para a normativa porque ela não tem essa harmonização então é uma harmonização de normas o estado também está construindo um dispositivo possivelmente de decreto que vai tratar de empreendimentos de impacto regional e a sua necessidade de apoiar os municípios na realização de planos diretores ou a sua revisão realização naqueles que têm obrigação de fazer revisão naqueles que porventura estejam defasados ou superior a 10 anos e mesmo aqueles que não têm a intenção de fazer mas devido ao impacto que será causado de âmbito regional naquela localidade terem a obrigação de fazer também e isso será um dos instrumentos a serem requeridos no licenciamento ambiental eu fico muito feliz com a sua fala viu secretário Anderson até porque ela reforça o apelo que eu tenho feito ao governo do estado à secretaria de estado de meio ambiente participamos recentemente juntos de uma reunião onde também estava o secretário Germano e a procuradora-chefe do CAOMA doutora Andressa onde eu fazia exatamente essa cobrança e que alguns tentaram colocar como se fosse uma coisa menos importante para o momento que é a regulamentação do projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais que é uma briga insistente que a gente tem aqui na casa no Assembleia Fiscaliza falei disso com o secretário fiz a cobrança no plenário se sentiu inclusive um pouco agredido pela cobrança quando nós falávamos disso e aí sempre era o discurso não a maior parte do projeto já é auto aplicável não precisa ter preço o projeto é auto aplicável é auto aplicável e não é auto aplicável em muitas partes então eu por exemplo entendia que já estava explicitado a própria secretaria entende que precisa regulamentar não desculpa a gente entende que ele é auto aplicável também a lei quase em sua totalidade ela é auto aplicável com exceção daqueles em que teve um decreto agora que criou os grupos de trabalho que precisa regulamentação e alguns outros detalhes esse ponto é para harmonizar uma norma que era uma norma de cunho ambiental com a lei para que todos os processos que já seguem a normativa de audiência pública ao ler o analista ao ler como fazer a audiência pública a sociedade e todos aqueles que são legitimados na audiência pública já fiquem sabendo também não só por uma lei mas também por uma norma que existe essa especificidade estamos torcendo para que seja regulamentado o mais breve possível passo a palavra ao deputado Virgílio Guimarães que pelo que me consta é o majoritário na ampla maioria das cidades ali da região certamente tem muito a contribuir para esse debate obrigado deputado João Vitor deputado Charles essa revelação de figura parabéns pela iniciativa julho de mais presença costumo me perguntar ou ser contra ou a favor desse projeto afinal de contas o que eu sei que eu sou a favor mesmo é daquela região é daquela população essa eu conheço e sou a favor dela eu sei que ela precisa de investimento de renda de receita de trabalho precisa de água precisa de justiça social precisa de sustentabilidade daquilo que existia ali isso eu sei para isso eu sou a favor sou também a favor da fiscalização para saber se se determinado projeto atende ao conceito da sustentabilidade mas eu eu sobretudo acho que nós devemos ser proativos para construir a sustentabilidade se não tem vou tentar fazer vou tentar fazer eu toda a vida ouvi falar que minério não dá duas safras o quadrilado do Ferri tem mais minério hoje do que 100 anos atrás por quê? deu safra? não tecnologia e custo se eu tenho tecnologia para fazer de 28% extrair minério tecnologia e se eu a cotação pagar o preço dessa extração e desse processamento portanto tudo é possível tudo é possível se queira fazer se possa fazer então projetos que for lá para secar a água você é radicalmente contra eu não sei se gastar água acaba com a água ou cria água depende do projeto quem podia imaginar que no deserto você podia fazer um empreendimento e gastasse água eu fui a Dubai cidade do tamanho de Belo Horizonte talvez até um pouco maior ela tem mais espaço verde que Belo Horizonte eu acho tem a maior fonte luminosa do mundo gasta muita água lá em Dubai no lugar deserto não tinha água água é pouquíssima gerou água gerou água aqui nós descobrimos que para proteger certas espécies a proibição ela é menos eficiente do que a legalização haja visto o jacaré por exemplo que aumentou depois que legalizou a utilização do jacaré como alimento carimbado fiscalizado portanto eu vejo esse empreendimento como um desafio e cada empreendimento tem que ser analisado no seu espaço no seu locus o quadrilátero ferrífero mineiro é completamente diferente do outback australiano completamente diferente o que pode no outback não pode aqui os cuidados que eu tenho que ter aqui não tenho que ter no outback lá não tem nada 98% da população é é é é litorânea no outback é o miolo ali daquela ilha não tem nada tem cidade não tem nada minera lá sei lá como o portanto é nós temos que saber se que tipo de empreendimento que a gente quer que empreendimento nós vamos aceitar eu comentava aqui com o deputado João Vita nobre deputado João Vita Xavier eu sou a favor de gastar água depende se 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 eles forem gerar mais água muito mais água do que gastam eu já seria em princípio favorável mas se eles ao mesmo tempo por exemplo construir as 12 mil barraginhas que já estão programadas que não são feitas por dinheiro e as 8 mil que tem que ser recuperadas na região essas 20 mil barraginhas eu tenho certeza que vão gerar não um apoio mesmo dos moradores dos produtores familiares que lá estão o deputado João Vita foi uma coisa importantíssima a gente toma todos os cuidados depois leva uma rasteira isso me lembro eu te dou toda a razão eu me lembro assim eu não conheço o governador de Minas nunca tinha conversado com ele em algumas atividades sociais eu tinha cumprimentado tive a semana passada um longo diálogo com ele deve ter durado uns 15 segundos mais ou menos mas foi importantíssimo porque ele falava sobre a questão da CEMIG a importância da privatização e eu disse para ele foi um diálogo tão longo que dá para relatar aqui em minúcia eu falei e essas concessões que são dadas elas são depois suprimíveis elas podem ser cassadas ele me respondeu claro ao privatizar a CEMIG nós vamos por uma cláusula de cancelamento se não for cumprido eu disse governador não perguntei sobre as cláusulas futuras eu pergunto sobre as atuais as concessões atuais nós caçamos aqueles ele falou claro o seu favor vamos caçar eu não completei porque não era o momento ele acha que estava uma fila danada de gente para falar com ele mas eu quero ver se uma empresa que está errada trabalhando uma empresa tóxica que nós temos aqui que é a Vale se nós vamos caçar ou não os direitos minerários dela no quadril lado ferrífero ela é caçável vamos caçar ela contraria todos os pontos da concessão de lavra ela contraria tudo a começar do número 1 que ela não tem um programa de aproveitamento econômico ela está investindo é fora ela não tem desenvolvimento programado aqui já foi um erro aqui no quadril lado ferrífero é diferente do outback castellano e é diferente da região de Gromogol onde se coloca esses empreendimentos são realidades completamente diferentes talvez seja a mineração mais complexa do planeta seja do quadrilhado ferrífero mineiro você mistura nascente de água topografia patrimônio histórico e gente gente e gente tudo é misturado mata atlântica isso não pode ter o monopólio de uma empresa que faz tudo em função de aumentar seu lucro e paga fortuna para a sua direção fortuna para o seu conselho baseado no resultado que ela consegue ou seja ela é preparada para extrair o máximo num local que tem que ter a mineração onde puder onde puder ser feita de uma maneira racional e de múltiplas relações portanto uma gestão republicana é como se fosse uma água de um rio se você entregar a gestão só para uma empresa de energia elétrica ela vai fazer de um jeito se a gestão for só de irrigante vai ser outra se for só de contemplativos da natureza será outra ou seja por isso tem agência aqui nós temos uma empresa monopolizada privatizada que fez os horrores que fez eu quero saber se aqui nós vamos ou não cancelar a concessão que é pública não estou falando aqui de socialização de confisco estou falando de nada eu estou falando da legislação em vigor sobre um recurso que é da população brasileira que são os recursos minerais eles são propriedade pública e portanto quem explora tem a concessão e tem responsabilidade com a concessão isso é possível de ser feito ou é eu não estou falando de reestatizar a Vale não estou falando das concessões aqui nessa área eu acho que isso se passasse para a Codemig que fizesse uma empresa olha mesmo dando uma participação para a Vale que respondesse pelos ativos dos investimentos que ela tem lá nós faríamos fácil fácil um IPO de 35 bi 35 bi e não gasta um dia não em duas horas se eu constituir um 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 mesmo se a a estatal mantivesse 51% das ações daria um valor desse tipo isso é possível ou inimaginável eu estou falando de quimeras então eu sou contra mas se eu se eu se eu acho que nós temos ter uma atitude proativa e ao ter eu não quero só saber se esse projeto tem sustentabilidade eu quero construí-la eu quero ser proativo eu quero saber o que que ele faz isso é só um ponto é só um ponto ah eles querem isso é que é mesmo igual a Vale quer o outro quer o outro quer eu quero saber o que que nós vamos conceder ou não o que que nós vamos conceder ou não porque eu sei e conheço e eu sou a favor daquela região precisa de investimento precisa de emprego as prefeituras precisam de recursos precisa de desenvolvimento e precisa de água precisa de água se o empreendimento for gerar água e muita água eu sou a favor do uso da água eu não quero saber eu não tenho eu não tenho posição priorística eu não tenho ah transportar de um jeito é melhor ferrovia não sei tudo tem impacto ambiental tudo tem tudo uma ferrovia tem outra tem tudo tem eu quero saber o que que é melhor pra lá o que que vai gerar água Dubai foi construído num lugar quase onde é água e lá tem áreas verdes tem maior como eu disse a maior fonte luminosa de água do mundo então eu acho que é se existe intenção real de fazer investimentos fortes aí é uma 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 província mineral é as pessoas falam província mineral nova nova nada ela está aí há milhões de anos sei lá não é Júlio sei lá milhões mas o aproveitamento é recente a possibilidade de aproveitamento que bom que seja assim que bom porque se ele está intacto nós vamos definir as regras as cidades empoeiradas tão bem lembradas aqui pelo deputado João Vitor nós não podemos admitir não podemos não vamos admitir não é só porque ela está longe das cidades não é porque hoje nós temos tecnologia como eu disse nós temos tendo investimento em tecnologia meu pode fazer qualquer coisa você tem tecnologias de recuperação da água uso da água eu falo em água porque eu em princípio sou a favor daquilo que for gerar água gerar água mesmo se uma empresa for construir imensos reservatórios para ela usar 100% só da água que ela gerar e com um diferencial ela já está irrigando o subsolo já está irrigando porque a água vem principalmente da esponja que está no fundo dos rios está no fundo das represas está no fundo dos lugares que vão repor a água que sai pelas nascentes que vão depois nos rios etc esse conceito que eu estou dizendo de fiscalizar sim de cobrar sim mas sobretudo quem tem uma responsabilidade com a região com as pessoas da região eu não quero só fiscalizar e cobrar se tem a IR se não tem a IR claro que tem que ter tudo isso claro que tem tudo isso mas eu quero sobretudo bater o pé e dizer opa tem chance de fazer alguma coisa que dê certo aqui não vou abrir mão dessa chance é esse o meu pensamento nós temos aqui no legislativo de ser fiscais mas também construtores nós somos legisladores portanto nós somos construtores do futuro o legislador ele trabalha sobretudo com o presente também mas sobretudo com a construção do futuro o judiciário cuida do passado não é só isso ele também tem sobre jurisprudência que gera futuro mas sobretudo o executivo com o presente e o legislativo com o futuro basicamente assim grosso modo é isso grosso modo é isso então eu quero aqui trazer uma palavra enfática enfática da defesa da região e defesa daquela população pobre que ali está e eu vou cumprir o papel de representá-los é esse o meu posicionamento aqui de ser duro na cobrança mas ser duro na cobrança de nós mesmos para ter proposições capazes de fazer as coisas acontecerem muito obrigado deputado virgílio quero dizer que fico feliz com a sua experiência de constituinte o senhor reforce uma tese que eu defendo aqui desde a tragédia de mariana reforçada pelo crime tragédia de brumadinho ambos crimes e tragédias só não aceito que fale acidente porque não é acidente é uma tragédia criminosa que o governo federal deveria caçar o direito de exploração da Vale e fazer um chamamento público para outras empresas porque primeiro nós deixaríamos de ser chantageados pela Vale que somos constantemente todo dia a Vale fala o seguinte olha não se não deixar ser do jeito que eu quero eu saio daqui vou fazendo parar vou para outro lugar toma deles a concessão e chama outras empresas quem paga mais quem dá mais não tenho certeza que vai ter fila não é pelas lavras possíveis ainda não é pelos rejeitos tem fila de empresa só para minerar o rejeito da Vale não é nem pelas novas minas não só pelos rejeitos já seria uma fortuna para quem assumisse e dizer que faço coro também com a palavra de vossa excelência é o que nós estamos desejando aqui que caso venhamos a ter um projeto seja um projeto feito dentro da lei de maneira transparente sem querer ludibriar o Estado porque quem já tenta ludibriar desde a apresentação de um projeto mal e porcamente dividido que zomba da inteligência daqueles que acompanham difícil acreditar que vão ser sérios no resto quem divide um projeto em dois para querer ludibriar o Estado e achar que todo mundo é idiota é difícil acreditar que o resto vai ser sério então o que a gente deseja é isso se por um acaso tivermos um projeto que ele seja respeitoso que cumpra a lei que não tenha barragem como já prevê a legislação do Estado que ele seja do ponto de vista ambiental sustentável do ponto de vista do respeito às comunidades sustentável do ponto de vista da relação com o Estado mas muito me preocupa quando a coisa já começa errada o pau que nasce torto não endireita então uma empresa que tenta fazer um processo dá errado tenta ludibriar o Estado dividindo isso e não é difícil acreditar que eles tenham boa fé com o Estado de Minas Gerais passo a palavra para a senhora Angélica Aparecida nossa última convidada ela que é a diretora de controle processual da SEMAD boa tarde deputado boa tarde a todos os presentes eu creio que o doutor Anderson já explanou tudo que a gente poderia falar nesse momento sobre esse processo não vejo que há necessidade de complementação só esclarecendo que o cargo de diretora de controle processual ele é o responsável pela análise jurídica dos processos então existe uma análise técnica que vai avaliar as questões ambientais propriamente ditas mas existe também uma análise jurídica e esse é o nosso papel dentro da secretaria fazer uma pergunta então para a senhora dentro disso até retomando a men's legis da construção do projeto há um entendimento creio que muito claro do seguinte olha só dá para construir barragem quando não tiver outra técnica possível e nós sabemos que hoje as empresas elas têm a técnica à disposição no mercado basta fazer o investimento para o empilhamento do resíduo a seco é esse o mesmo entendimento que tem a secretaria de Estado e Meio Ambiente interpretando a legislação vigente senhor deputado essa legislação é muito nova nós estamos construindo entendimento sobre ela eu seria leviana se eu respondesse sim ou se eu respondesse não em cada caso a gente analisa todos os critérios necessários para aprovação ou para indeferimento de um processo então hoje a gente tem construído entendimentos a partir de casos que nos são apresentados nesse momento é o que eu poderia falar sobre essa legislação nova agradeço muito a contribuição de vossa excelência questiono se mais alguém gostaria de fazer alguma complementação não havendo quero registrar aqui também o documento que foi enviado pela SUA do dia de ontem foi enviado aqui à Assembleia Legislativa ao presidente deputado Agostinho Patrus que encaminhou a essa comissão eu não farei a leitura aqui até em respeito aos convidados que se fizeram presentes e informo a SAM que essa casa entende como desrespeitosa a postura da empresa de se furtar ao debate e de não se fazer presente aqui para apresentar para figuras como o deputado Virgílio Guimarães majoritário representante do povo da região o seu projeto pergunto ao deputado Charles Santos que é o autor do requerimento se ele pode apenas aguardar um segundo para fazer suas considerações finais eu queria aproveitar a presença do deputado Virgílio para que fizéssemos para que fizesse a votação de dois requerimentos que foram pactuados aqui na comissão e queria convidar os dois deputados se puderem assinar juntos um requerimento até de questões que foram apresentadas aqui na comissão para que possamos todos aqui apresentar os requerimentos em conjunto com a participação dos deputados Charles e Virgílio Guimarães o primeiro requerimento o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado ao presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis pedido de informações para o encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado de cópia completa do licenciamento ambiental de número 02001 ponto 036608 barra 2018 25 do empreendimento denominado projeto Lotus 1 cujo empreendedor é a Lotus Brasil Comércio e Logística e o segundo requerimento nos mesmos moldes regimentais ao Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais pedido de informação quanto à legalidade à luz do parágrafo primeiro e segundo do artigo 8 da lei número 23 291 de 2009 desse órgão promover o empreendimento minerário denominado projeto Bloco 8 da empresa Sul-Americana de Metais situado no município de Grão Mogol cuja informação é de que o empreendimento conterá as maiores barragens de rejeitos de minério do Brasil com o volume total previsto de 2,4 bilhões de metros cúbicos em discussão requerimento os requerimentos em votação deputados que o aprovam permaneçam como se encontram por sua vez cada um aprovado passo a palavra ao deputado Charles Santos que de maneira muito feliz foi o autor da propositura dessa audiência pública obrigado deputado João Vitor Xavier nobre amigo deputado João Vitor e o meu companheiro meu amigo deputado Virgílio eu gostaria na minha na minha fala final dizer aos convidados da forma clara que ficou a explanação de cada um dos senhores sem sem sombra de dúvida ficou claro ficou translúcido aquilo que cada um dos senhores a senhora expôs aqui eu falo isso com toda convicção o que não ficou claro eu gostaria de deixar registrado aqui deputado do Virgílio foi a ausência da Sam isso não isso não ficou claro porque imagine vossa excelência uma empresa que segundo informações segundo informações que nos chegam está gerando a expectativa da criação de mais de mil empregos no norte de Minas segundo informações está gerando a expectativa de uma receita de 4 bilhões ano e essa empresa não ter capacidade de enviar um representante aqui hoje na assembleia quer dizer é um ato de falta de consideração com com esta instituição e fica na verdade aqui um alerta inclusive ao executivo fica um alerta aqui ao executivo porque se falta essa consideração para com o poder legislativo nos nos põe em estado de preocupação eu quero dizer que nós enquanto legisladores somos a favor do desenvolvimento de Minas Gerais queremos queremos sim o crescimento de Minas nos preocupamos com isso com a geração de empregos queremos que Minas cresça desenvolva mas de forma ordeira temos preocupação com o nosso meio ambiente com a nossa gente com o nosso povo e não vamos permitir de forma nenhuma de maneira nenhuma que o estado de Minas Gerais seja vendido que o estado de Minas Gerais passe por tudo que já passou até aqui mar de lama nunca mais e eu quero dizer que a Assembleia está vestida desse propósito de proteger os seus mais de 20 milhões de mineiros eu quero agradecer ao deputado João Vítor Xavier que se prontificou a nos acompanhar nesse nesse requerimento a participação dos deputados que passaram aqui o deputado Zé Reis teve que sair por questão de plenário a presença aqui do deputado Virgílio deputado Carlos Pimenta que também esteve aqui quero agradecer a assessoria da comissão quero agradecer mais uma vez aos convidados a presença da SEMAD fundamental a participação aqui dos senhores do IBAMA representantes da região também do do INDI e agradecer a todos que nos acompanharam e dizer que estamos atentos a cada passo que está sendo tomado nesse empreendimento estamos atentos vamos acompanhar com olhos bem abertos para que como já disse o povo de Minas não sofra mais uma vez muito obrigado muito obrigado deputado Charles eu quero cumprimentar mais uma vez vossa excelência e dizer que nós acompanharemos com lupa esse projeto nós acompanharemos com lupa esse processo essas tentativas de ludibriar o estado de Minas Gerais essa tentativa infeliz da empresa de buscar uma facilidade legal dissimulando uma operação que é única em duas operações e acompanharemos com lupa o passo a passo desse projeto para que caso ele venha ser aprovado seja aprovado de maneira respeitosa com as comunidades envolvidas com o estado de Minas Gerais com o povo mineiro e respeitosa com a nossa legislação aprovamos um projeto de lei nessa casa proibindo a construção de barragens em havendo condições de se ter outro processo extrativista no estado e de acúmulo dos rejeitos preocupados com barragens cem vezes menor do que essa que eles tentam fazer agora cem vezes menor então chega a ser até desrespeitoso com o estado de Minas Gerais a propositura sequer a propositura de um processo como esse isso é desrespeito com o estado com os legisladores com com o governo do estado que sancionou a lei e acima de tudo com o povo de Minas que é o que nós representamos aqui e também o governador que foi eleito para tal então muito obrigado a todos encerro esta audiência tem mais um requerimento então antes de encerrar está sendo impresso ali o último requerimento peço perdão a nossa assessoria muito obrigado viu então já é o seu e 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 aí E aí Eu indago os deputados Virgílio Guimarães e Charles, temos acordo na apresentação coletiva do último requerimento. Vamos colocar, fazer o encaminhamento verbal e, como prevê também o regimento da casa, e depois fazemos a sua anexação documental. Os deputados que o subscrevem requerem que seja apresentado pelo IBAMA, cópia de todo o processo apresentado pela empresa SAM e que foi rejeitado com as justificativas que levaram a que esse processo fosse rejeitado. Coloco em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.